Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu sou um dos maiores importadores do Brasil e o criador do maior sistema de dropshipping nacional. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta, editor. Bom, cara, vamos lá. Eu vou usar isso aqui como exemplo aqui para vocês, valeu? Porque eu, por exemplo, eu estava esses dias tirando o visto americano. É doideira, rodei o mundo e não fiz questão de ir nos Estados Unidos, tá? Já fiz, fui aprovado, enfim. Só que eu vou usar isso como exemplo, tá? Então, quando eu cheguei lá, eu escutei um trilhão de vezes o cara falando, não pode entrar com o telefone. E aí, tu adivinha, irmão? Todo mundo com o telefone na mão. Como eu fui com a minha esposa, eu deixei meu telefone, deixei, pô, não pode entrar com nada metal, não pode entrar com o telefone. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração que parece que é déficit de atenção, irmão, não sei. E o pior de tudo é que essa galera quer que o mundo todo entenda. E ninguém tem que entender porra de mim, não, irmão. Ninguém tem que entender nada. Deixando claro, entendeu? Então, o cara acabou de falar, irmão, uma parada. E isso acontece no grupo. O cara, ó, a galera que entra no meu grupo, tem o passo a passo. O cara é obrigado a assistir o passo a passo. No final, ele entra, abre um chat, um chamado, ó, como é que eu faço isso? Pô, meu irmão, tu não assistiu o troço, irmão? Então, e isso que sirva pra vocês também pra vida. Porque, irmão, presta atenção, mano. Aqui, por exemplo, eu acabei de falar um troço pro cara, né? E aí, eu demito um monte de mula justamente por isso. E aí, eu acabei de falar um troço pro cara e o cara vai lá e faz uma parada que não tá nada a ver. Isso pra tudo, irmão, na vida. E vou te falar, é muita gente burra, mano. Papo reto, é muita. Cara, tu tem que ver o tamanho dessa mansão aqui. Eu vejo os negócios e falo, meu irmão, como é que o cara, uma mula estudou e fez uma merda dessa aqui que a gente tá refazendo um monte de troço. E o desgraçado estudou, irmão. O que que vai entender é um troço desse? E aí, se tu fala de uma maneira dessa com a mula dessa acordar, você ainda deu errado. Meu irmão, como é que o cara estuda e fala, meu irmão, como é que você não planejou um troço desse? A gente refez o banheiro aqui do escritório, por exemplo, que não tem janela, faz ideia do cara, irmão. É, o cara faz uma janela e faz um banheiro e não coloca uma janela. E aí, se tu falar, você ainda é o desumilde ainda. O cara consegue fazer um banheiro e você vai reparar agora e vai se identificar. Como é que o cara consegue fazer um banheiro? O ralo é desse lado e a caída d'água é desse lado, irmão. A água fica postada aqui, mas não cai aqui. Porra, irmão, como é que é isso, irmão? Tu vê que já tá passando o limite, irmão. Como é que o cara vai bipar um pedido lá, né? O cara vai bipar um pedido. Tá a foto do troço. Pô, eu mandei isso aqui. Pô, irmão, tá aí a pica, pô. Tu não viu? Como é que tu não viu, mano? Não tem como. E isso, mano, parece que é uma doença que tá lastrando o Brasil, mano. Doideira. Mano, você que vai pagar qualquer... Primeiro, precisa comprar porra numa minha, não. Pra começar. Vai comprar um curso de alguém. Irmão, o mínimo é ter a noção. A noção salva vidas, tá? O mínimo, para, irmão. Para uma meia hora ali. Presta atenção, irmão. Ah, como é que eu clico no... Tá lá, acho que... Pô, tem gente que abre chamado. Pô, eu não tô achando a aula do curso, irmão. Tá grandão o bagulho. Aula do curso. Esse é o nome, aula. Já tá lá grandão. Não, só do Bertabuco. Não vi. Mano, do lado direito, na parte de baixo, uma galera abre chamada e fala Rua, onde é o chat? Pô, quebra. Pô, tu não tá vendo o chat, mano, escrito aí? É a doença do século. Lembrando, ninguém é obrigado a porra, anima, não. Ninguém é obrigado a aturar nada, não. Tá? Já deixaram claro logo. Deixa o pau quebrar. E lá, se for na empresa, eu mando embora. Mula, eu mando embora. E quem tiver com pena, que contrate. Bota na tua empresa e paga. Quando você quiser pagar pra eles, tá? Deixando já em aberto aqui pra vocês. Você vai pra pedido, você vai pra uma série de coisas. Presta atenção, irmão. Tudo que você fizer na sua vida é só prestar atenção. Só isso. Meia hora. Se você parar pra ver o troço, entendeu? Por quê? Vou dar um bizu aqui logo, direto já. O que que acontece? Pra você enriquecer... Você quer enriquecer? Então, ou você inventa alguma coisa, tá? Ou você inventa alguma merda. Inventa qualquer coisa. Você inventou. Um Einstein, uma porra aí da vida, ou inventa. Ou você vira o melhor naquilo ali. Então, é o seguinte. Quer enriquecer? Seja o melhor piloto de carro. Aí tu vai ficar rico. O melhor editor de vídeo. Vai ficar rico. O melhor programador. Melhor editor de futebol. O melhor... É aí que tu enriquece. É só isso. É só sou melhor. E aí, não precisa inventar. Porque já tá aí. Porra, não consigo editar. Porra, irmão. Se você não consegue executar um bagulho, que já tá pronto. Olha que doideira. Imagina se tivesse na tua mão a função de criar. Aí fudeu mesmo. Aí não ia. Imagina. Cria aí um programa pra editar um vídeo. Aí o negócio vai ficar louco. Já tá pronto, irmão. É só ler o manual, porra, e executar. Não tem... Não entendo, irmão. Então, tipo assim. O que eu vejo hoje, que a galera não consegue executar porra nenhuma, irmão. Já tá ali, irmão. Já tá pronto, cara. Já tá pronto. Não consigo bater uma foto. Porra, cara. E fica. Tu não consegue enquadrar o caralho e apertar um botão? É sério mesmo, mano? É sério mesmo? É sério mesmo? Então, imagina se tivesse na sua responsabilidade e inventar o telefone. Aí, então, eu estava lascado. Puta merda. Já tá pronto, irmão. Já tá pronto. É só executar. Na vida, tá tudo pronto, mano. Não consigo ligar uma TV. Puta que... Meu irmão. Que quebra. Porra. Se fosse deixar na tua mão pra inventar a TV. É executar, irmão. É só executar. É ler. Por isso que quando você faz qualquer compra, tem o manual. É. Não precisa de curso, não. Leu ali. Executou. Leu. Executou. É isso. Então, você vai comprar curso. Ou você vai ser... Tirar a carteira de habilitação. Não tem o manualzinho ali pra tu estudar? Mesma coisa. Não dá nada, não. Entendeu? Agora, o que eu vejo é que a galera não tem... Eu não sei se é o TikTok que tá dando esse troço. Eu não sei se é a rede social. Não sei o que tá acontecendo com a galera. E a galera não consegue gravar uma coisa que ela aprendeu em 10 minutos, irmão. 5 minutos atrás. Não lembro. Esqueci. Pô, irmão. Tu tá fazendo o quê? Tu tá inventando a cura pra alguma coisa? Porque tu esqueceu um negócio tão rápido assim? Mas que isso, irmão? Tu doideira? Então é isso, irmão. Quer ser o melhor? Quer ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Seja o melhor. Faça o que a maioria não vai fazer. E vou te falar. Bota essa porra pra corte aí. Nunca foi tão fácil enriquecer pela geração de merda fraca que tem aí no mercado. É muito mole, irmão. Nunca foi tão fácil. Disputar com esses merdas que não aguentam meia hora, o cara consegue ficar oito horas trabalhando pros outros. Esse filho da puta não consegue ficar uma hora subindo um anúncio pra ele mesmo, estudando. Nunca foi mole. Entendeu? Então, se você entrou em qualquer projeto e não deu certo, meu irmão, infelizmente essa porra não é pra tu. Vai fazer concurso público, vai pra CLT. Bora. Não ponto muito vídeo. Então, minha galerinha. Aceita aí, galerinha. Aceitar, aceitar todo mundo. Bora. Bora. Bom, galera do grupo, vamos lá. Então, hoje, galera, a gente vai bater um papo aqui, galera que já é do grupo. Eu vou soltar alguns produtos aí e lançar algumas promoções pra eles ali, tá? Eu não sei se o editor tem a foto daquele produto que lava a louça. Eu vou soltar um desconto pra ele aqui agora. Quer ver? Pera aí. Pera aí. É, lava... Achei... Achei... Não. Ela é mini... Máquina... Achei. Bom, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa... Tem a foto aí? Fota aí na tela pra galera aí. Vou subir anúncio também. Hoje tô com tempo. Vou subir alguns anúncios pra galera... Pra galera ver, né? Esse produto aí que deve estar aparecendo na tela daqui a pouco. Esse produto vai sair a R$29,00. Então, é a... Ó, você que é do grupo, mete grana no bolso. E, inclusive... É só vocês terem uma ideia, tá? Hoje temos 9 mil pessoas no grupo. Olha quantas pessoas no nosso grupo de network, né? Tá acompanhando lá. Eu acho que mais ou menos que acompanham 200 pessoas. A galera que fatura muito alto nem aparece nas lives. Ok, tranquilo. Pra mim, não tem problema nenhum, tá? Mas, eu vou deixar registrado aqui pra depois dizer que Santo Antônio não avisou. Eu já vi... Eu vi essa novela acontecer, irmão. Eu vejo essa novela acontecer. Que é... Inclusive, tem um... O Marquinhos... Eu vou falar... Eu vou receber o processo, irmão. Não aguento. Eu vou pegar... Vou ter que falar, irmão. Tu pega essa merda do Marquinhos, por exemplo. O cara, irmão... Fez... Olha só. O cara pegou o produto, entrou no sistema. Na época... Fez grana, irmão. O cara fazia 30, 40 mil reais por dia. Deve estar assistindo a live aí, com certeza. Quer voltar hoje, mas tá banido. Entrou no sistema. 30 mil, 40 mil. Comprou lancha. Alguém lembra dele aí? Você lembra dele? Alguém lembra dele? Ah... Lembrou? É. Lancha. Comprou casa, não sei o caralho. Compou dois carros. Toma ali, toma ali. O que é que aconteceu? No fim, a lancha afundou, né? Então, quebrou. A gente... Lembra? Inclusive, o editor aqui na época, trabalhava em outra função na empresa. Meu irmão, todo mundo tentava entrar em contato desse cara. Esse cara nem entendia. Ligando, 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 ligando e é... E é... Essa novela veio se repetir toda hora, tá? Some. O cara tá sumido aí. Então, ganhou grana. Tem gente fatorando 100 mil, 200 mil, 300. Tem gente caladinha. Ok, tranquilo. Só que... É o que eu falo. Eles não estão atualizados. Não estão acompanhando a evolução. Nada. Tá deixando a loja no automático. Dá pra fazer. Tranquilo. Só que pode acontecer o risco aí de futuramente ele perder o time. Porque é o seguinte, irmão. Na vida, se você não tá crescendo, tá? Você vai cair. Não tem jeito. Tá? Não existe estabilidade. Por isso que no mercado financeiro, tu vê essa oscilação. Então, tu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Justamente por isso. Se você... Que pra ele já estabilizou. Se você acha que você estabilizou, a qualquer momento, você pode cair. Nunca para. Quem é empresário, nunca para. Eu acabei de ver o Elon Musk, ele lançar agora o tal de caminhão elétrico. Então, o Cosme vai parar? Porque o dinheiro, o cara não falta, irmão. Não vai parar. O cara não para, irmão. Então, essa engrenagem nunca pode parar. Já deixando o bizu. Então, você que acha que vai ficar rico. Ah, se tiver um milhão, bota o pé pro sofá e... Infelizmente, você nunca vai chegar lá. Então, quem ficar rico, nunca para. O cara que entra com o pensamento de fazer o ganho-graninho e parar depois, não consegue chegar lá, tá? Então, vou subir aqui pra vocês a atualização. E lançado. Já foi. Ó, essa mini máquina que está na tela aí. Lógico, eu não sei. Esse vídeo vai ficar direto aí, né? Então, em qualquer momento, pode acabar o estoque. Eu tenho, se eu não me engano, uma... Eu tenho mais 200 mil peças dessa... 220 mil peças dessa mini máquina aqui. Dando bizu, tá? Vocês podem colocá-la como mini máquina de lavar louça ou mini máquina de lavar roupa ou louça. Então, eu não vou nem dar muito bizu aqui pra vocês aqui. Posso passar pra vocês no privado, né? Um bizu aí de vocês venderem esse produto. Deixa eu dar uma olhada quanto tá... Não que vai influenciar alguma merda, mas eu posso dar uma olhadinha nesse produto aqui, lá na... Quanto que ela tá vendendo ele? Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver. Alguém do grupo, sabe quanto tá sendo vendido? Esse produto mais ou menos? De máquina de lavar roupa ou louça. Ah, tô achando aqui, ó. Pô, merda. 130 reais também é demais também, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui. É, mas eu acho que você tava esse preço mesmo. Cento e pouco. Vou pagar um dinheirinho. Então, galera, aproveite e coloquem dinheiro no bolso, tá? É, 119. Vamos pra outro. Oi, filha. Quem já tem ela cadastrada, a promoção, ela é enquadrada, tem que subir de novo. Porque da outra vez que o Cristiano colocou aquela maquininha, quem já tinha, eu, por exemplo, tive problema. Porque ela, ela não ficava com 20 reais. Ela vendia com valor de 45, se eu não me engano. Eu tô só me perguntando se essa máquina, quem já tá com ela nas lojas, se vai assimilar essa mudança de preço. Tem que assimilar. Se não tiver, pode chamar aí que o programador, ele reembolsa, lógico, o valor. E arruma, tá? Mas é pra tá sim. Se não tiver, ele faz aí dois palitos aí. Tá bom? Fechou. Mas tô esperando aquela atualização que eu pedi pro senhor, que é subir 10 produtos. Deixa eu ver só? Isso. Se eu puder ver com os programadores... Pode fazer. A gente pode fazer uma enquete. E a gente pode fazer uma enquete. Se a galera quiser, pra mim, cara... Pode fazer até mil, se vocês quiserem. Pra mim, se a gente votar e dar um ok... Aí que eu te falo, como o sistema é nosso, a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser. Entendeu? Mas vocês que sabem. Quem quiser ir dar um... Quem quiser... Quem concorda aí, eu peço aqui, mano, muito rápido. Pra mim, não é problema nenhum. O que vocês acham aí, galera? Ou vai embolar o medicamento de vocês aí? Quem quiser comentar aí? Viu? Eu sou mais democrático do que cabeça de ovo, viu? Juan, repete a pergunta que eu escorreguei aqui. Pode falar. Não sei se é a Letéia. Não sei se é a Letéia que perguntou, tá? Ela deu uma ideia? Foi a Letéia? É a Letéia, isso. Fala aí, pra ver se a galera concorda aí. É porque tem produtos baratinhos que, pelo menos no Mercado Livre, eu tenho analisado que ele sai mais de kit, de 10 unidades. Igual aquela faquinha lá. Ah, não, não. Isso aí, isso aí, ok. Foi bom tu falar aqui, peraí. Aí era essa situação. É a gente conseguir fazer um kit de 10. Peraí, rapidinho. Porque hoje tá assim, ó. A gente faz o kit, a gente pega o mesmo produto e coloca quatro vezes, né? Repetido. Para vender... Peraí, galera. Pronto. Isso aí, eu... Desculpa que eu esqueci de botar pro programador fazer, tá? Não sei se o Lorka tá escutando aqui, mas já bota na programação pros programadores fazerem, tá, Lorka? Não sei se tá aqui na live, tá? Não sei. Programador online. Ah, entendi. Pra galera entender, tá? Galera, no grupo online tem uma opção lá de criar kit. Como assim, Juan? Tá lá a opção, criar kit. Aí tu clica lá no copo, depois tu clica na latinha, depois tu clica no microfone, e tu clica no controle, sei lá. O sistema, ele automaticamente junta essas fotos, bota as quatro na capa, mas tu pode fazer o que tu quiser lá, e monta esse kit pra você vender. O que a Letéia, acho que a Letéia pediu pra fazer, é, por exemplo, eu quero vender... Sei lá, o kit com quatro... Com dez copos, por exemplo. Lá no nosso painel não tem a função. Pra mais de... Só vai ter quatro, não vai ter dez, entendeu? Mas isso é molinho de fazer. Eu já até mandei aqui pro programador pra fazer pra vocês, tá? Ah, eu entendi. Eu pensei que tu tava falando, na hora de cadastrar um produto, aleatoriamente, dez... De uma vez só, entendeu? Mas esse kit aí é rapidão. Já mandei pra ele aqui no privado aqui, direto. Inclusive. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu mandar no nosso grupo aqui de programação. Que eu tô... Aqui, peraí. Foi. Foi. Então isso aí é mole. Ó, já pedi pra fazer já. Então vai ter atualização em breve pra vocês. Entendi agora. Tá? É... Deixa eu... Deixa eu pegar outro produto aqui. Ah. Eu tenho uma listagem aqui, ó. Peraí, manda. Pronto. Outro produto que eu vou subir aqui, antes que eu esqueça. Peraí. Galera, essa daqui, quem não ganha dinheiro, não vou nem falar. Eu vou deixar uma listagem pra vocês aqui, ó. Nove reais. Depois vocês escrevem... Vocês escrevem LOL, pra vocês dão uma olhada aí. Ah, outra coisa. Eu pedi um programador pra fazer também pra vocês uma... Uma aba lá, pra vocês verem todos os produtos que estão com desconto, tá? Então vocês vão clicar ali, na promoção lá de 500 reais, e aí vocês vão poder ver todo... É muito produto que eu tô colocando aqui, pra vocês, tá? Tá bom? Ele colocou no catálogo já, Juan. Já? Tá bem em cima do catálogo, uma faixa. Ah, topzera. Eu tô subindo muito produto aqui. Deixa eu ver outro produto aqui, de cabeça. Galera, eu vou subir anúncio com vocês aqui, hein. Galera, se você quer comentar alguma coisa, pode comentar no conto isso, tá? Eu vou subir anúncio. Os meus anúncios levam um trabalhinho chato aí. É... Peraí. Cadê, 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 cadê? Porra, tem muita coisa. Ah, isso aqui é topzera, cara. Só que aqui, como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Tá. Deixa eu tentar... É... Chegou uma mini máquina de algodão doce. Ó, que doideira. Deixa eu só pensar como é que eu vou fazer aqui. Tá. Peraí, galera. Peraí, mini máquina de algodão doce. Achei já. Nossa! É caro esse troço, né? Vou fazer uma maneirinha pra vocês aqui, ó. Vai entrar na promoção, hein. Ela é 110. Download. Tá vendendo bem, hein, galera. Confia no processo. Vamos lá, galera. Vou cadastrar agora, hein. Vê se aparece pra vocês aí. Peraí. 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 Não tem um doce rosa. 110, hein, galera. Já deixando aqui claro, hein. É... Cozinha. Ó, tá. Vocês gostam, né, quando eu faço live assim, né, subindo o produto, né. Tá. Ô, Juan, esses todos da promoção é quem sai saldo? Sim. Tá. Galera, dá pra ganhar grana com isso aqui, hein. Deixando já claro aqui, hein. Se eu não ficar doido, quer ver? Cara, eu acho que eu subo até rápido esses anúncios, ali. Peraí. Peraí. Peraí, galera. Na cor ouro. Vocês já deram uma olhada aí, já? Eu já subi produto antes, cara. Já não viram, não? Chegou a ver algum produto novo aí, vocês? Tá. Download. Acho que tinha um... Dividir a cintura. Foi novo. Eu subi os produtos antes de começar a live, gente. Eu já tinha colocado alguns anúncios aqui. Um anúncio de algodão. Cara, esse aqui de algodão doce é maneiro. Se liga. Vou subir. Vou fazer só as fotos aqui pra vocês dão uma olhada. Pô, bacana. Tô quase botando aqui em casa pra fazer um... A Bruna se amarra com o algodão doce. Eu vou criança. Aqui, ó. Galera, vai pro ar, hein. Vai pro ar. Deixa eu só trocar e pegar esse SKU aqui. Eu já acelero o outro. Vou... Galera, dá uma olhada se subiu o website de vocês aí. Se é o algodão doce. Só pra gente pegar mais ideia aqui. Ver se subiu aí direitinho aí pra vocês. E aí, aquele videogame não vai cadastrar, não? E... E mostrar lá como é? Chegou um bocado aqui, cara. Eu até pensei em fazer um... Fazer um vídeo com ele. Vou... Fala pro pai. Ó, tem um detalhinho aí. Fala. O preço... Já apareceu o preço aqui, por exemplo, da minimáquina de lavar. Sim. O preço de custo de R$29,00. Certo? Só que na hora que eu vou fazer um anúncio dele... O produto? A hora que eu vou fazer uma minimáquina de lavar. Ah, sim. Preço de custo R$29,00. Beleza. Só que na hora que eu tô fazendo o anúncio aqui, ele não tá... Quando eu vou usar lá a porcentagem lá fixa da integração, ele não tá fazendo um cálculo correto, viu? Manda o link pro Graziano aí pra entrar. Aí. O cálculo baseado no... No valor do desconto. No 29. Ele tá fazendo um cálculo no valor de 75, eu acho. Eu sei por quê. Isso aí, você vai ter que fazer ele manual. Eu vou te explicar o porquê. Porque estávamos fazendo dessa maneira aí que tu falou. Pegando base. Só que o que acontece? Eu tenho promoções que quando você tem 500 reais de saldo, os produtos caem muito o preço lá. Só que tem um detalhe. Às vezes, o cara deixa próximo a 500. Então, ele vendia um produto agora... Sei lá, tinha R$510,00. Daqui a pouco ele caia pra 400 e pouco. 500 e pouco, 400 e pouco. Porque nessa oscilação, toda hora trocando de preço, ele acabava embolando, né? Até, inclusive, o financeiro dele. Então, a pessoa que quiser fazer, ela é só congelar o preço que ela quer vender. Entendeu? Então, na hora de você cadastrar, você bota o preço fixo que você quiser fazer. Então, por exemplo, ah, eu esqueci de pagar, não vou entrar no dia. Aí é uma responsabilidade da pessoa, não nossa. Entendeu? Então, tu pode fazer congelando o preço. Ele vai bater certinho, entendeu? Porque a galera também não queria vender no preço barato. Qual que doideira? É, opcional também. E aí, é por isso que eu falo. O sistema é muito louco, porque às vezes que a gente acha bom, o outro lado não acha. Eu já fiz várias mudanças no painel que a galera não gostou. Tu lembra alguma? Eu já fiz várias mudanças que a galera, não... Que eu achei que era bom e a galera não gostou. Teve que voltar. Sem problema nenhum. Porque é uma democracia. Não tem jeito. Mas, assim, é só você pegar o timing, né? Então, hoje a gente tenta fazer o máximo... Como é que eu vou te explicar? Máximo aberto o sistema possível. Então, por exemplo, a categoria. Por que a gente não coloca uma categoria fixa do produto? Poderia. Não tem problema nenhum pra gente. Só que, alguém já tentou subir relógio repelente e deu problema na categoria, por exemplo? É, você tem que subir e deu erro, né? No meu caso. Não tem que colocar a categoria. Isso aí. Então, tu imagine você clicar no produto e tentar cadastrar, mas dando erro. Você é o Grupo Online, tá dando erro no produto, dando erro no produto. Só que você... A gente liberando assim, você também faz parte e entenda que o lance também é o marketplace. É muito louco, mas pra quem tá boiando aí, é o seguinte. Imagina, é um fone, lógico. Isso aqui é um fone. E aí, todo mundo... Tu olha lá. Pô, vou subir esse fone aqui. Aí, tu olha lá na Shopee. E aí, tu vê, ó. Todo mundo tá na categoria de fone. E aí, tu fala, porra. Na hora de eu preencher, eu vou botar fone, né? Aí, tu coloca na categoria de fone. Aí, tu sobe esse produto. Aí, o marketplace fala, ó. Tá na categoria errada. Aí, tu fala, ué, pô, mas tá todo mundo ali. Acontece. É, doideira. Então, imagina. Aí, o que a gente fez? Não, deixa o cara colocar a categoria, porque se der problema, é ele que botou, entendeu? Porque aí, evita saque, evita uma série de coisas. Então, muita coisa a gente poderia automatizar, só que dando problema, acaba afetando também o saque. Ó, eu... Cara, eu não tenho problema nenhum em, por exemplo, pegar um trilhão de anúncios e cadastrar no negócio todo mundo, irmão. Zero. Pra mim, é uma diferença nenhuma. Só que aí, entra como spam, dá uma... Dá sérios... Sérios problemas na conta da galera, entendeu? É, até porque as... Os marketplace que tem... Que trabalha com categoria, que o... Que o vendedor escolhe, cada um tem uma sistemática diferente, né? Sim. E não tem problema. Isso não é um problema, entendeu? Isso que eu tô passando. Não é um problema. É metodologia do cara e tal. Tanto que tem várias aulas minhas aqui no YouTube, que, por exemplo, como é que você cria um título? Cara, eu ensinei várias maneiras. Não tem certo, não. Ah, mas aí, João, tu pegou um título lá da Amazon, por exemplo. E tem um vídeo meu pegando o título da Amazon. Cara, mas tem lá. Tem eu usando o tag qual. Tem eu usando várias maneiras. Pegando o título do Pop Mercado Livre. Usando as palavras... Tipo, não tem um certo. De repente, tem uma galera aqui no grupo que cada um usa uma maneira de subir anúncio. Tem gente que acha uma bobeira subir cinco anúncios no mesmo produto. Eu já vi no grupo a galera falar eu não faço isso. Tranquilo. Tem gente que sobe e ganha dinheiro também. E é isso, entendeu? Não tem um padrão ali, tá ligado? É mesmo da pessoa, mesmo ali, achar o que é melhor pra si, entendeu? E eu sou muito fã dessa parada de você fazer o seu destino, entendeu? Eu sou fã disso aí. Assim, um sistema aberto que... Tipo, o meu sonho, de boa mesmo, o meu sonho era ter... Não é porque é meu não, tá, galera? Mas o meu sonho era eu poder fazer parte de um grupo onde a minha opinião fosse ouvida. É o meu sonho, irmão. E executada, mano. Que doideira. Parece bobeira. Mas o meu sonho sempre foi esse. Entendeu? E é o que eu fiz com a galera. É o que eu faço com a galera. Entendeu? Eu pego ali. E todo mundo... E você deve ter... Vocês que é do meu grupo aí podem reparar que, mano, eu tô... Eu tô no grupo direto, mano. Ou eu tô mentindo alguém do grupo aí? Eu tô direto, mano. Eu tô direto. Direto no grupo. Galera tá mandando lá. Bota só o olho. Ó, tô de olho. Entendeu? Azul. Pronto. Aqui no título. Entendeu? Então... Eu sempre quis fazer parte de um lance onde a minha opinião fosse ouvida. Entendeu? Eu sempre achei brabo esse time. Porque às vezes... Eu uso a parada. Então eu acho que ninguém melhor do que vocês pra opinar. Entendeu? Agora, existe uma diferença de você opinar e você querer ofender. Entendeu? Aí existe essa diferença. A gente não entende, mas existe. Entendeu? Então tem várias... 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 Pessoas no grupo, por exemplo. Nossa. E, cara, até cada ideia é braba, cara. Que eu falo... Caralho, irmão. Top. Mano, vou longe. Ah... Eu esqueci o que eu não zéla direto. Ah... Cadê ela? Verônica. Porra, esquece. O painel lá, as ideias... Onde ela... Não sei onde ela caça esses troços aí. Manda pra gente. A gente executa. E é isso, cara. Não tem problema também. Isso não vai diminuir a gente. Entendeu? É o que eu estou falando. Por exemplo, ela, às vezes, vê uma ideia top em um lugar, sei lá. E aí, Juan... Porra, legal. Eu falo, cara, legal. Vou implementar. Te bota. Isso não diminui o grupo online. Porque eu sempre falo, cara, eu não tenho um norte. Entendeu? Eu sei que é muito louco falar isso, né? Mas eu não tenho um norte e erros vão acontecer porque eu não tenho aonde me basear. Como assim, Juan? Vou te dar um exemplo. Se eu for abrir uma padaria, tem um padrão. Repara, toda padaria que tu vê tem um padrão. Até o balcão é um padrão. Repara. O forno... Tem um padrãozinho ali pra fazer. Açougue tem um padrão. Tudo tem um padrão. E aqui não tem um padrão. Então, eu não conheço e não tem. Pode ter a certeza, galera. Se tivesse, a Maga Luna ia oferecer a grana que ofereceu pra gente. Não tem hoje um sistema que faz o que a gente faz. Tá aí, aberto. Quem quiser comentar, comente aí. Não tem. Não existe um sistema que faz o que a gente faz. Tá? Então, meio que a gente vai montando junto. Por isso que é grupo online. A gente vai... Vocês dão ideia. Eu tô dando ideia. A gente vai montando pra gente. Né? Então, é pra gente mesmo usar. Pegou? Vou subir o azul agora, hein? Peraí. Cadastrou? Foi. Deixa eu agora vir aqui. Subiu outro. Mostra aí pra galera, hein? Subiu o rosa e o azul. Esse de... Esse negócio de fazer algum não do osso aqui. Olha lá. Agora eu vou dar um descontinho pra galera. Seja pressão aí, galera. Vapo. Por que eu não ganho dinheiro no final de ano agora? Tá louco. Galera, lancei pra vocês aí. Os dois aí. Os dois aí. Então... Ai, fiz merda aqui. Bom, voltei. Então, galera. Pegou? Então, meu sonho sempre foi fazer parte de uma parada que minha opinião fosse ouvida. Ó, que legal. Topzera. Galera, chegou muita coisa aqui. Como é que eu vou subir essa porra aqui? Tem muita coisa aqui, galera. Juan, boa noite. Boa noite. Pode falar, filho. É, Veraldo. Ô, Juan. Eu tô há uns cinco meses aí no sistema de vocês aí. Tá ficando top. De cinco meses pra cá, tá rolando bem legal o negócio aí, né? Uma sugestão, assim, uma ideia aí. Não sei se é viável aí pra vocês fazerem. Por exemplo, a gente faz o cadastro. A gente pega lá o produto pra cadastrar no menu ali, catálogo de produtos, certo? E o que tu cadastrar, ele entra no teu menu produtos cadastrados, certo? E nesse menu produtos cadastrados, tem lá só o botão alterar produto, tá? Pra quando eu quero fazer uma alteração no produto lá no marketplace. Bom, uma ideia que eu gostaria que de repente fosse, que é interessante, é, por exemplo, esse produto que eu cadastrei, eu montei lá com minhas fotos, com a minha descrição, meu título, enfim, né? De repente, se colocasse ali no lado do botão alterar produto, colocar ali um recadastrar esse produto, pra ele buscar as mesmas descrições que eu já fiz, com as mesmas fotos que eu já fiz, pra mim poder cadastrar, de repente, em outro marketplace. Conseguisse me entender? Aí uns me disseram assim, é, ah, tá, tu pode pegar e fazer um clone do teu próprio produto lá na plataforma, né? Sim, dá pra fazer, eu posso clonar o meu próprio produto, né? Mas eu tenho que entrar lá na plataforma, pegar meu link e jogar ali dentro de novo, ali na hora que eu vou cadastrar ele de novo, pra buscar, pra fazer o clone, digamos assim, né? Não dá pra clonar de você mesmo, eu já tentei. Não dá? Não dá pra fazer? Ah, então, ó, então já seria uma solução que de repente seria ideal, tá? Sim, a não ser que é do Shopping, que é do Mercado Livre, a não ser que alguém tenha tentado, tenha conseguido, eu não consegui. É, eu não cheguei nem a tentar, tá? Não cheguei nem a tentar, mas eu vejo que de repente, assim, ó, se fizesse ali de dentro do cadastro que a gente já cadastrou em algum marketplace, junto com o botão alterar produto, de repente acrescentar um botão recadastrar, pra te ter a possibilidade de recadastrar esse teu produto com as tuas descrições que tu fizesse, com as tuas fotos que tu fizesse, em outro marketplace, entendeu? Peguei, peguei a parada. Peraí. Peguei a parada. Peguei, pegou aquele meme, né? Peguei o esquema. Peguei o esquema. Porque daí tu não precisa cadastrar o produto de novo, ter que copiar e colar a tua descrição que tu já fizesse lá, tuas fotos de novo, entendeu? Ficaria uma coisa bem legal, assim, a agilizaria, né? Tu tem outras formas de fazer, realmente, só que daí tu vai dar mais trabalho, ali tu vai agilizar o trabalho. É uma ideia, né? Não sei o que vai fazer, eu acredito que tá porque... Eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho que é uma ótima ideia. E assim, se aproveitar aqueles botões ali da Verônica, né? Que já tá lá no painel do produto, pra nele ali já você já fazer o clone aí do seu anúncio, fica mais prático ainda, hein? É mais ou menos isso aí. Só que daí tá aproveitando aquele lá do painel mesmo, né? Que tem o botão lá que já tá lá, que já tá cadastrado, assim, no caso, né? Mas ele trazer o teu, a tua descrição que tu já fizesse, o teu, as tuas fotos, né? Peguei, peguei, peguei a visão. Aí tu não precisa perder tempo em ir lá copiar de novo, abrir duas abas pra ficar copiando e colando, né? Eu só tô pensando aonde ele vai ficar, mas... Ele poderia ser... Gostei, gostei da ideia. Ele poderia ser... Quer que concorda aí? No lado do botão alterar produto mesmo ali. Só faz ali um íconezinho pequenininho ali, recadastrar, né? Recadastramento pra te abrir os teus dados e recadastrar em outro marketplace. Você só muda o título. Você muda o título ou às vezes você faz uma nova, uma foto de arte na capa. Exatamente. Ele traz o que tu já tem cadastrado ali, tuas fotos, descrição, e tu queres mudar o título, tu muda, porque de repente tu vai cadastrar em outro marketplace e tu não precisa nem mudar o título, né? Pode ser uma cópia fiel, né? Peraí. O outro programador tá com a gente aqui? Mitch? Marcos. O Marcos tá na... Chama o Marcos aí pra entrar aqui. Esse link que tu mandou aqui, ô filho? Do grupo de programadores? Deixa eu ver que eu faço aqui pra eu marcar. Ih, tá aqui mesmo. Cara, é um negócio de... Rapidinho, gente, que eu tô me enrolado aqui. Um negócio de Macbook. Peraí. É esse que eu mandei aqui agora? Marca ele aí no... Deixa eu ver se ele entra aqui. É, eu só tô meio pensando aonde vai ficar esse botão, tá? Alguém tem alguma ideia aí? Cara, no lado do... No lado desse... Alterar produto, aquele roxinho ali, aquele azulzinho roxinho ali, né? No lado. Isso dentro do menu produtos cadastrados já, tá? Ou a outra opção daquele rapaz ali que sugeriu ali, lá na... Lá no próprio catálogo, né? Também. Ele buscar daí já o futuro já tem descadastrado, né? Dá pra fazer da todas as formas. Eu analisando dentro do produto... Do menu produtos cadastrados, ele pode ser ali no lado do botãozinho ali, alterar produto. Que tem espaço ali, dá pra diminuir ou alterar produto, digamos, né? E botar ali um ícone. Só um ícone, não precisa ser um botão. Pode ser um ícone recadastrar, alguma coisa assim. Um R, pra pessoa saber que é pra recadastrar. Boa. Deixa eu... Tem alguém aqui, Alex, pra entrar? Ah, tá lotado, hein? Cara, eu queria entrar aqui com ele. Mas acho que ele tá bem no grupo aqui. O Juan. Oi. Ó, é... No... Na tela que aparece o anúncio... Que aparece o anúncio, não. Que aparece o produto, tem lá os ícones dos Marketplace lá, que foi a sugestão aí da Verônica, certo? Quando você tem um anúncio, ele fica colorido. Sim. Beleza. Aí mostra lá quantos anúncios você tem nele. No que tá cinza... No que tá cinza, que não tem anúncio nenhum... Sei lá, poderia ser passando o mouse nele, né? Ou... Passou o botão direito ou passando o mouse. Ele te dá uma opção ali pra você clonar a partir de um que você tenha já na... Também fica bom. Peguei a bizu. Peguei a bizu. Tu consegue dar um print aí pra mostrar pra galera, Alex? Um exemplo de algum login. Entra no login em teste aí. É porque eu não vou conseguir, não. Entra aí, filho. Esse lance que ele tá falando aí da gente clonar, meu, não tem como usar a mesma ferramenta que usou pra criar o anúncio clássico? Porque, meu, o anúncio clássico, o prêmio não tá ali, tu clica, tu só vai clicar em um botão, ele já tá duplicando o anúncio muito rápido. Não sei se tem alguma programação ali que dá pra utilizar a mesma ferramenta. Com certeza é a mesma que ele vai usar. Não, isso aí, tipo assim, galera, vou fazer. Eu só tô pensando aonde eu vou enfiar esse troço, só isso. Assim, é que pra clonar, no caso ali, do ponto de vista da programação aí, o programador, acho que não tá aí online, mas é orientado ao objeto, né? Que é o conceito que a gente usa pra programar. É super fácil. Na verdade, lógico que lá pra ele já tá pronto. Entendeu? Sim, é só encaixar. Já vai tá pronto. Aí, ó, é isso aí. Dá um print da mangueira, sei lá, desce aí, desce. Rapidinho, gente. Eu vou dar um print de qualquer coisa. Bota dessa máquina rosa aí mesmo, só pra galera ver. Mas só tem que pegar os írcones ali embaixo, tá vendo? Magalu, tal, tal, tal. Eu deixo uma ideia aqui, vê se vocês acham legal aí. Printa aí essa máquina aí, tem que pegar os macros place meio embaixo. Eu vou botar na tela, vai ficar legal, pra galera entender também, né? Quem tá meio, não tá meio por dentro, tá? Calma aí, boa. Lá embaixo, pode ir lá embaixo. Isso aí. É porque eu quero mudar esse botão também, hein? Acho que é bem inútil isso aí. O pessoal vai colocar na tela pra vocês aí. E aí a gente vai dar uma olhada, quer ver? Já tá na tela? Tá vendo aí, galera? O que estão falando é o seguinte. Tá vendo essa parte... É pra cá, né? Ah, minha mão não aparece, deixa pra lá. Vocês estão vendo ali? Os ícones estão tudo em cinza, porque eu não tenho conta nenhuma cadastrada, tá? Eu não vendo em nenhum marketplace. Mas quando você vende no marketplace, ele fica colorido. Então, por exemplo, essa máquina aí. Se eu tivesse na Shopee, Shopee ia ficar colorido. E se eu não tivesse hoje no marketplace, ia ficar em cinza. Então, primeiramente... O Lorca, tá na live aí? Oi, pode falar. Então, anota aí pra executar isso daí. Uma, passar o mouse em cima do ícone e a pessoa poder cadastrar esse produto nesse marketplace. Só que já adianta que, por exemplo, já libera uma opção pra ele pra ele cadastrar no marketplace que ele quiser também. Que, por exemplo, que de repente o cara vai colocar lá, igual o meu caso aqui, né? Ele marca Magalu, clica e vai cadastrar só na Magalu. Não. Já libera pra cadastrar também direto em outro marketing de uma vez só. Então, sempre que clicar ali, libera a opção pra ele subir nos marketplaces que ele não tem, entendeu? Ou sobe quatro mesmo, aí é o problema dele. Perfeito. A própria descrição dele e as fotos que ele já cadastrou num primeiro marketplace. É perfeito. Se funciona, top. É isso aí mesmo. E aí puxa a informação que ele já fez. E aí ele pode mudar a foto, enfim. Outra coisa também, se clonar produto aqui, não sei o que tá fazendo aqui. Até hoje não entendi. Eu acho que aqui tem informações do produto. Inclusive, apete pra alterar aí. Aqui informações adicionais. Informações adicionais do produto. Antes de cadastrar, poderia ver foto real do produto. Dimensão, descrição e sugestão, inclusive, dica, não sei. Alguma coisa aí dentro. Então, preste pra alterar. Uma sugestão, esse daí que você tá falando do clonar produto, que é esse botão que não tem funcionalidade pra gente aí, né? É. Por que que em vez do clonar produto aí, em vez desse clonar produto, deixa esse clonar produto e quando a pessoa clica ali, abre uma janelinha com os marketplaces, ela seleciona e já manda pro marketplace. Também. Vocês que sabem. O que vocês acham aí? Abre uma janelinha aqui. Nem o do clássico que a gente tá fazendo agora. Que a gente clica lá. Anunciaram o clássico. Ele abre a janelinha pra gente. É mesmo isso que é uma janelinha com os ícones. A gente clica na caixinha, seleciona e envia. Bom, o que vocês acham da ideia? Também é bom. Também ajuda. É uma forma de agilizar o processo da gente, né? Porque daí não fica aquele copia e cola, abre duas abas e tal. Enfim, não. Fica perfeito. Se conseguir fazer isso... Então, muda o jogo. Muda de novo. Então, deixa o clonar. Só que quando eu clicar ali, puxar as informações que a pessoa já fez anteriormente a esse produto. E aí ela poder subir lá pra outro smart place naquela tela de cadastro. Aí poderia botar um ícone ali, ó. Em cima. Do lado direito. Alguma coisa. Ou embaixo. Algum lugar aqui. No caso, informações adicionais. Ou informações de produto. Não sei. Que aí abriria... Abriria essas informações. Tamanho, peso. Essas informações técnicas. Antes de cadastrar. Já mostrar aqui na tela direto. Entendeu? Tá anotado aí, Lorca? Também? Lorca que é chato. Lorca pega os programadores. Fichando o saco o dia todo. Hoje desliguei ele, cara. Não aguento. O dia todo cheio do saco. Os caras... Lorca. Lorca é de verdade. Meu irmão, os caras doideira. Cadê Lorca? Tá na live? Tá assim. Tá aqui quietinho. É que eu tô no mercado aqui. Aí tá meio difícil anotar no celular. Mas vai falando aí. Que eu vou terminar anotar aqui. Ou ele fica agarrado nos caras. Os caras ficam nervosos. Mas pra executar. Isso é mole, hein, galera. Procurei liberar esse nosso amanhã, hein. Procurei liberar esse amanhã pra galera. Eu subi mais aqui. Ah, tá. Já subi, subi, subi. Beleza, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Eu tô saindo aí. Bom trabalho aí, né? Vamos em frente aí. Falou. Bora. Tá. Esse aqui eu já resolvi a vida dele. Galera, tem tanta troça que eu subi. Eu tô bugado. Pera aí. Pô. Mas já atualizou o estoque já. Esse troço vende muito. Cara, é tanta coisa. Beleza? Deixa eu subir o videogamezinho aqui. Pera aí. Aí a galera gosta. Bora, meu filho. Tua lisa. Pai. Mais alguma sugestão, galera? Vocês estão andando aí? Boa. Tô com a listagem aqui. Galera, alguma sugestão? Vocês querem passar aí? Ah, tá. Esse aqui. Ah, outra coisa. Fone. Ah, tá. Esse fundi aqui também, ó. Tá vendendo muito. Deixa eu baixar aqui o preço pra galera queimar. Ô, Juan, tinha eu falado também no grupo lá pra ver se consegue colocar os produtos cadastrados por ordem inversa pra gente ou algum filtro. Foi. O Loca que deu a ideia, inclusive. Beleza, beleza. Não, o Loca deu a ideia. Eu vi ele comentando lá. É, porque alguém falou lá no grupo lá e aí vai ajudar bastante. Já colocou não? Ele ou o Loca? Eu falei com o Graziane pra botar lá. Essa função aí. Beleza. Cara, essa marmita aqui é braba. Vou subir ela aqui pra vocês. Mais o que, galera? Banda pro pai. Com essa informação aí. Eu peguei uma informação no grupo, só que assim, é... O que acontece? Como tem muita gente que tem um pouco de preguiça de cadastrar, você deixando um anúncio que ela nunca cadastrou na primeira página, induz ela a cadastrar... Baleiro. ...esse produto, né? E vai ficar bem melhor pra galera que só tem 20, 30 produtos, cadastra mais produtos aí. Fala, Juan. Tem uma sugestão aí pro sistema, mano? Pode vir. Nossa. Pronto. Juan, não sei se dá pra fazer, certo? Não tem aquela parte das fotos, né? Que tem... Sim. Várias fotos, né? Então, assim, eu perco muito tempo porque eu modifico as fotos. Às vezes lá tem foto repetida também, que a gente tem que tirar. Então, não sei se tem como ter o esportivo de você dar o único clique e excluir todas as fotos que tem lá. Porque imagina eu pegar cada anúncio e tirar... Apagar cada foto. Entendeu? Uhum. Não sei como fazer isso. Eu dar o único clique e apagar as fotos. Aí eu coloco as minhas fotos. Entendeu? As fotos. Aí eu ganharia mais tempo na inserção dos anúncios. Dá pra fazer. E um botão pra gente baixar todas, pra gente editar. Do que baixar uma por uma. Ah, você quer um botão pra baixar essas fotos? Ele tá falando em apagar. Porque eu não sei se ele faz... Ele deve fazer igual a mim. Eu baixo tudo, edito, apago tudo do site e subo tudo de novo. Só que é uma por uma. Eu também faço isso, mas assim... Eu excluo as fotos... Tipo assim, eu vou colocar o anúncio agora. Na B2W. No primeiro anúncio. São cinco anúncios, né? Então eu pego um. Tô com o material tudo pronto. Já as imagens. Texto, descrição e tudo. Então eu vou lá. Eu tenho que apagar cada anúncio. Apagar todas as imagens manual. Clicando, clicando, clicando. Clicando, apagando as imagens. Aí no outro. Em segundo. De novo. Tem que apagar aquelas imagens. Entendeu? Porque eu uso mais pra referência. Essas imagens que tem num grupo aí. Que é colocada, né? Que às vezes tem algumas repetidas. Eu uso como referência mesmo. Pra saber, dar um zoom. Um produto pra me ver. Pra me pegar outras imagens da internet. Pra poder não sair errado, né? Uhum. Tá. Quem tá anotando esses... Quem tá anotando aí, galera? Então é um botão pra baixar tudo. E um botão pra excluir tudo. Seria isso, então. É um botão. Boa. Boa. Boa, Verônica. É isso aí mesmo. Pode ser também. Ah, olha que legal. Porque a galera deve estar pensando, né? Ai, que firmeada aqui agora. A galera deve estar pensando assim, pô... A gente expondo, né? Abertamente o sistema, né? Muito louco, né? Alguém já tinha visto isso já na vida? Já tinha visto, Verônica, na vida? Eu nunca tinha visto isso na primeira vez. Eu também não. Só que eu sou louco. Eu sou meio maluco mesmo. Ah, já falei várias vezes. Quem é o dono de empresa que fica dando moral pra gente ficar palpitando e mudando tudo. Meu, ninguém faz isso. A gente vai mudando tudo. E vou te falar. Vocês podem falar melhor do que eu. Cara, a gente já mudou tanta coisa, cara. Quem acompanhou aí? E um mês foi brava a mudança. Um mês deu um salto gigantesco. Responder dentro do painel. Cara, muita coisa, muita coisa, né? Muita coisa. Agora a galera tá pegando na inteligência artificial pra responder automaticamente, mercado livre. Cara, assim, tem muita coisa. Eu... O tempo que eu entrei mudou muito. Quando eu tenho uma sugestão... Pode vir. Nós temos lá algumas dúvidas sobre o produto. O produto X, a voltagem e tal. Às vezes, tem um lugar no sistema... Caraca, tô devido. Que a gente coloque a pergunta e aí a pessoa da sua equipe que trabalha, ele já colocar pra todo mundo. Porque às vezes acontece de eu perguntar a mesma coisa que outra pessoa. Aí não houve a atualização no sistema, aí a pessoa pergunta de novo. Cara, isso daí... Cara, pra se adivinhar. Isso aí é top, hein? Isso aí é top. Quem tá anotando esses negócios aí, galera? Renan, Lorca... Alex, quem tá anotando isso aí? Porque, veja só, a gente tá respondendo um cliente. Agora tá pegando, vou pegar aqui também. Tá pegando aí? Você já ter aquele dado o mais rápido possível. Sim. E também evita de você estar fazendo a mesma pergunta, né? Desafoga o saque. Então, assim, enfim, eu acho que é importante. Gostei. Porque tem cliente que ele é metódico. Ele gosta de saber todos os detalhes do produto. Gostei. Isso aí, gostei. Então, a gente pode colocar isso no próprio catálogo de produtos. Um botão ali... A gente pode botar um botão ali, onde vocês clicam ali e abrem tipo uma caixinha de perguntas. E aí vocês mandam ali, a gente consegue responder, aí dá um retorno, respondeu, lógico. E a gente muda já as coisas ali, a descrição, se tiver de mudar, e atualiza pra ninguém mais perguntar isso. Então, acho que ajuda até a gente fazer esse monitoramento de produto e deixa mais... Deixa informações mais claras pra vocês. Então, pede pra colocar, Renan, um botão ali pequeno, né? Pra você botar muito grande, no próprio produto, no catálogo, ali no cantinho ali, pode ser o lado esquerdo, né? Informar um problema, ou sei lá, alguma coisa desse tipo ali. Clicou ali, pum, abriu a caixinha de perguntas, faz a pergunta, aí o SAC, de repente, vai ser o Lorca, ou a equipe dele lá, que vai pegar as informações e vai atualizar, de repente é foto, um tamanho, não sei, atualizar pro pessoal do grupo, entendeu? Anotou aí? Isso é rapidinho de fazer, cara. Depende mais, sai tudo isso aí. Gravou aí, Renan? Sim, sim, tá anotado aqui. Tô de bola. Cara, não tô achando esse S.K.O. desse fundi, cara, que loucura. Tu sabe o S.K.O. desse fundi, Renan? Alguém sabe aí, galera? Cascata, deixa eu ver. Achei isso mesmo. Cascata. É, achei. Tá comando aqui. Depois dá uma olhada aí, quando sai o S.K.O. desse fundi pra vocês aí. Vap. Deixa eu só atualizar aqui, 111. É, zerei. E vou lançar ele aqui, lançar. Peraí, galera. Entrada, 111. Foi. Atualizado pra vocês. Tem mais. Calma aí que o pai tá, o pai tá maluco. 300 peças. Isso aqui, ó. Elástico, 11 peças. Vamos ver quanto tá o elástico, 11 peças aqui, ó. Elástico, 11 peças. Tá quanto, galera? Mercado 1, o elástico desse? Não sei se eu errou, mas o fundi ficou de 55.55. Não, ele baixou mesmo. Deixa eu ver, fundi. Tá aqui, ó. Eu tenho um log. Ele saiu de... Deixa ele voltar. Saiu de 90. 90. 90 reais pra 55. De 90 pra 55, isso. É, eu tô vendo aqui. Porque eu ia lançar só pra galera que saldo, mas eu vou botar pra geral. Isso que deve aparecer duas vezes. Agora, esse elástico, 11 peças aqui, eu vou fazer uma doideira aqui com a galera, hein. Só quem tá na live vai perceber. Vamos que a galera vê se a galera acorda, hein. Galera, o que vocês acham de eu colocar esse elástico, 11 peças, 9 reais? Pergunta. Mandar ver. Vocês acham que vai vender? Tudo. Vai, eu já vendo disso aí. Tá vendendo? Tu vende a quanto? Ah, de cabeça eu não lembro não, mas acho que é uns 40 e pouco. Poxa, imagina, hein. Ah, é por isso que eu tô te falando. O amigo falou lá do cálculo que a gente faz, mas, por exemplo, se eu fizer um cálculo agora baseado no desconto que eu vou dar aqui, ele, por exemplo, ele vai ter que vender muito barato, vai acabar mais ou menos barato, já que ele já vende. Se ele me pagar 9 reais e vende a 40 e pouco, olha quanto ele tá ganhando aí. Entendeu? Deixa eu lançar aqui pra vocês esse elástico aqui. Pera aí. Elástico, 11 peças. 9 reais. Foi. Foi. 9 reais o elástico, 11 peças, hein. Foi. Ah, tô vendo ali. Deixa eu pegar aqui. Flex Tape também. A Flex Tape aqui vende pra caraca, irmão. Isso aqui eu vou tirar onda, hein. Pô, só essa live do desconto? Bem que vai ser isso. É... Flex Tape. Deixa eu ver. Tap. Achei. Essa... Ela, a Flex Tape aqui, tá saindo a 15 reais. 15 reais. Quanto tá no mercado ela? Vamos ver quando ela tá. Flex Tape. É isso mesmo, ó. É 48 que eu tô vendendo, né? Nossa. Imagina agora, hein. Essa Flex Tape tá só vendendo 20 reais. 9 reais. Só quem tá na live vai perceber, né? Galera, dorme lá. Deixa eu tirar essa daqui. Cadê a Flex Tape? Ah, tá. E aí, galera? Flex Tape. Bota quanto? Bota quanto, vocês acham? Comenta aí, gente. Esse é qual que é o SKU desse aí? Não sei se o letão cadastrado. É, mini... Tem... Ah, não sei. É... Fita Flex Tape pequena. Quanto que eu coloco aí, galera? Dá uma ideia aí. Comenta aí, galera do YouTube. Comenta aí pra galera aí. Aí, me arruma um Poi Bank aí, um carregador. Meu telefone do trabalho tá zerando, 4%. Vamos ver quanto que é. Bota dois contos. Ah, a galera quer dois reais, ó. Vem. A galera quer dois reais, ó. E aí, galera? Eu ia falar cinco, mas falou dois. Melhor ainda. Ah, 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 ah. E aí, galera? Comenta aí. Comenta no YouTube aí, preço. Quando tu bota essa fita aí. Tá na tela aí? A fita qual é? Comenta aí, galera. Tô aqui com o dedo no gatilho, hein? Põe a foto aí. Ele vai caçar uma fotinha aqui pra vocês. Dá uma olhada aqui. Esse é pra quê? Eu tô vendo aqui. TV? Flex Tape, né? É uma preta. Aqui tá a pequena é 15 e a grande tá 19. Cadê? Aí, a fita tá na tela aí. Dá uma ideia, galera? Tá. E aí? Ninguém fala nada? Pô, bota duas contas então mesmo. Bota aí. Ó. Não vou nem falar nada. Quanto tá aí no painel de vocês aí? Tá 15. Tá 15? Tem certeza? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu aclarar os outros. Dois reais. Foi, pô. Calpa dois reais. E a galera que não tá vendo vai perder a live. Ai, ai. Quase que eu saio do bagulho. Eu me empolguei, hein? Me empolguei. Vamos ver esse videogame aqui. Ih, caralho. Peraí. É? Acho que posso falar o nome. É... Tá 19 reais aqui, né? Não. Não. Tu tá vendo a grande, tá? É pequena. Ah, tá. Deixa eu achar esse videogame aqui. Eu vou... É vídeo... Cara, esse daqui, eu tô achando que é esse aqui. Peraí, galera. Deixa eu ver se eu acho ele... Ah, não. Acho que não. É ele... Não. Pô, tá ruim de achar, hein? Peraí. Não. Tá ruim. Caraca, tem muito aqui. A galera viu o que eu tô gostando. E você gosta deles? Promoção. Ah, ao vivo? Live da promoção. Live da promoção? Eu tô tentando achar aqui no S. Calpai ele aqui, ó. Achei. 220 jogos. Ele mesmo. Achei, galera. Galera, o que eu vou pegar agora é um videogame retrô, tá? Bota aí, videogame retrô. Tá? 620 jogos. Dá uma olhada aí. 182. Deixa eu zerar aqui. Nossa, 182 pra vocês aqui. É, certo. Conseguiu ver aí esse videogame? É videogame retrô o nome dele, tá? Tá? Pô, esse final de ano esse videogame vai vender. Caraca, cheio de produto já novo, né? Ih, eu subi esse produto do marmita e nem revisei. Galera, depois olha o catálogo aí da marmita, hein? Cabei? Eu acabei não. Já subi, mas esqueci de falar com vocês aí. Quanto tá saindo, galera? Videogame retrô. Tá, 60. 60? 60? Vai sair a 35 reais. Já tá, hein? Deixa eu ver se já foi. Já foi mesmo? Tá. Ah, é, é, não. É esse aí de baixo. Desce. Lá direito. Mais. Esse aí. É, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Bom, peguei o videogame retrô. Tem mais coisas, hein? Tô empolgado. Ah, já falei de fundir, elástico e tal. Cara, tem um fone aqui. Fone de ouvido. Não tá saindo esse fone de ouvido aqui pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, galera. Fone. Filtro, fone... Manda o catálogo aí, galera, pro amigo que tá pedindo aí. Ah... Esse... Ó, tem outro aqui, hein, galera. Fone branco, céu. Branco, PM, céu. Não sei por que PM, mas... Dá uma olhada aí. Filtro, filtro, filtro. Esse fone é brabo, cara. Ele é top. Deixa eu só dar uma olhada, inclusive, nele aqui. Se está certinho aqui as informações. Deixa eu ver se é o mesmo aqui. Fala, Juan. Me chamou? Ele mesmo. Oi, filho. Me chamou? Deu a saída, fiquei off. É Marco? Você quer dar programação? Isso. Então, o menino está anotando aqui e aí eu queria fazer uma pergunta para ver se será viável. O que a galera queria fazer? Não tem no catálogo de produtos? Sim. Ali no catálogo de produtos, quando a gente, quando o produto está na loja da pessoa, fica colorido, né? Quando não tem aquele produto na loja, fica preto e branco. Isso. O que eles queriam? Eles queriam ali na hora do... É porque eu estou sem o meu painel aqui. É, em clonar produto, né? Eles clicavam ali e conseguiriam pegar as informações que eles já tinham e cadastrar eles no marketplace que eles não tinham. Ou que tinham também, não sei. Recadastrar aquele produto para colocar nesse marketplace. Resumindo, seria isso, entendeu? Pegar dali direto e jogar outro marketplace. É, ou no mesmo também. É isso, galera. É, eu vou anotar aqui para a gente colocar na pauta. É isso, galera? Vocês queriam? Cadê o Renan? O que foi anotado aí, Renan? Essa parte não tinha anotado ainda não. O Ricardo estava pegando lá. Tá. Galera, vamos embora. É isso aí mesmo? É, é isso aí mesmo. Outra coisa. Qual outra coisa? O que você notou aí, Renan? Essa parte de colocar lá no produto um botão para a pessoa, quando tiver uma dúvida, fazer uma pergunta. Só um minuto, filho. De forma geral, responder e aparecer para todo mundo. O filho, outra coisa, Marco. O que eu queria? Na parte de catálogo de produtos, por exemplo, tem um botão ali. Alguém até comentou aqui, acho que no YouTube. Tem um nome de especificidade desse troço aí. Sei lá, um botão ali. Então, a pessoa clicaria nesse botão e poderia fazer uma pergunta baseada naquele produto. Por exemplo, esse produto é Bivolt, por exemplo, sendo que informações que não tenham, não, não, não... Que é na descrição. É, que não está ali. Outra parada também que eu queria. Eu queria que clicar ali no botão e aparecesse mais informações do produto. A pessoa poderia ver se é Bivolt, se não é... Inclusive, a gente poderia botar já um olhar do que a galera mais pergunta e aí eu olharia o saque e colocaria já aquilo ali. Não tem como correr, irmão. Então, qual a voltagem? Já deixa... Se não tem voltagem, deixa... Não tem, lógico, né? Se for a pilha e é outra coisa. Mas, assim, botar algumas perguntas frequentes que a maioria das pessoas fazem, olhar um padrão e já botar em tudo pra... Vai ter que preencher aquela porra, entendeu? Entendi. E aí, eu boto ali mais informações. A pessoa via... Tamanho, peso... Antes de clicar pra cadastrar, também vai ser top. Isso, essas mais informações, né? E esse botão da pessoa clicar e fazer uma pergunta baseada naquele produto e a gente responder e ter um... Um retorno, né? Também dali, né? Certo. Dá pra fazer esse negócio aí? Dá, dá pra fazer sim. Isso aí é tranquilo. É só isso, pessoal? Ah, outra coisa. O catálogo fazer invertido. Não sei se o Lorca falou contigo, que é mostrar, em vez de produto cadastrado, mostrar o que não tá pro que tá, entendeu? Em vez de... Isso é rolete fazer? Sim, tranquilo também. Ah, boa. Mas o que, galera? Falou pra caralho aí, galera. Agora o cara chegou e todo mundo sumiu. Daqui a pouco o Leandro tá com a gente, hein? Leandro Luiz. Luiz, né? Leandro Luz. É. Não sei se foi comentado agora aí também, quando você... Quando você cadastra aí os seus produtos cadastrados, pelo menos pra mim, seria interessante que aparecesse os últimos que eu cadastrei primeiro. Entendeu? Hoje, se eu acabei de cadastrar um produto, ele vai lá pro final, né? Da lista lá. Então, seria... Ele aparecer primeiro. Ou ter um botão de eu reordenar por, né? Fazer... Inverter essa ordem na... Entendi. Eu tenho que criar. No grid lá, entendeu? Grid de produtos cadastrados. Isso. Todos cadastrados, ordenar pelo último. Isso. Uma lista, ordem decrescente. Isso. Ordenar. Ou então, colocaria só um botão. Última página. É mais fácil. Pra ordenar. Não, mas no caso, realmente faz sentido o que o Leandro falou. E eu tô vendo isso agora na prática. Tô cadastrando e eu olho ali o último produto que eu cadastrei. É muito mais rápido, cara. É. Porque é mesmo que você quer conferir alguma coisa. Aparecer logo. Entendeu? É por isso que é olhar alguma parada. Conferir, né? Direitinho, tá? É... É melhor. Realmente isso aí é melhor. Faz ordem. Às vezes, galera, parece que é bobeira. A galera que tá assistindo aí. Porra, bobeira é por causa de... Mas faz uma diferença, rapaz. Aumenta a produtividade. Nossa. Faz uma diferença. Ah, outra coisa. Isso que eu falo. Não sei se o Renan tá dormindo. Ninguém anotou porra nenhuma. É. É, foda. Eu escutei a galera falar também, cara, do lance de foto. De clicar no botão excluir todas as fotos. Primeiro, um botão pra baixar todas as fotos. Aí eu não sei se... se é rolê de fazer, Marco. É rolê de fazer? Tipo assim, a pessoa clicar e baixar todas as fotos que a gente tem ali? É difícil fazer isso? Não sei. Não, não. Tranquilo. Ah, tá. Então, clicou, baixou todas as fotos. E... E... Clicou e excluiu também. Entendeu? Porque a pessoa... Geralmente, a Verônica, por exemplo, eu tava falando aqui. E eu acho que a maioria faz. Eles clicam, baixam todas as fotos pro computador, no CPC e tal, tudo o que você faz. E aí eles excluem tudo. Aí eles mexem, faz montagem lá, desde lá, tal, enfim. Depois eles upam de volta essas fotos, entendeu? Entendi. Não é isso, galera? Mais ou menos? Escurei. É, isso aí mesmo. As fotos e botão pra... Tem produto que às vezes tem 12 fotos, você clica... Nossa, é... Demora demais. Perfeito. Nossa, tudo o galo é fraco. Ah, eu fiz já. Tá bom. Mas dá uma de cara, isso aí acelera mesmo, galera. Isso aí. Juan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, filho. Deixa eu te falar. E a questão do Pix, copia e cola? Será que vai ter como? Porque eu mesmo, nem sempre, a minha vida mais é com o celular na mão. Aí, geralmente, eu tenho dois, mas fica um em casa, nem sempre eu tô com dois. Aí, tipo, você tirar foto, QR Code e tal, copiei e cola, ia ser show também. É, eu... Isso aí é com outro programador, tá? Ele que tá responsável dessa área. Mas, tudo que for pra facilitar, é tranquilo. Pra quem não tá entendendo o que tá rolando, é o seguinte, galera. Hoje, hoje temos uma automação, inclusive, acabou de Banco Central aprovar o nosso banco lá pra fazer essas manobras aí. Eu acho que tu tava na reunião, não tava? Quase agora? Nossa. Tava, tava sim. Ah, resumido, deu certo lá. Nossa, foi show. Show, show. Pra quem não tá entendendo, eu vou ler o seguinte, vamos supor que, sei lá, tu vendeu esse copo aqui, inclusive a gente vende esse copo, tá? Você vendeu o copo, tem que pagar o produto. Você bota o valor, o QR Code aparece, tu mira o telefone, pum, paga, e o dinheiro entra na hora, tá? Pra quem não tá antenado, é isso aí. E pra quem quer pagar o cartão de crédito, pode usar o PicPay. Ele pega o cartão, anexa no PicPay, e do PicPay ele pode mirar de novo e pagar lá também, debitar direto no cartão de crédito. Tem como essa função aí, tá? Pra quem não sabe. Então, o que ela tá passando é que mirou o telefone e pagou. Só que, às vezes, a pessoa tá no telefone. Então, a gente vai ter que ver que a programação, você consegue botar um link, sei lá, no próximo, copiar ali, colar lá no telefone, não, colar não. Clicar no telefone, copiar no telefone, colar no banco lá e dar ali direto, entendeu? Mais ou menos não. É isso, na verdade. Mais ou menos não. É isso mesmo. Mas é um avanço, entendeu? É porque eu falo pra galera, olha só, aqui, a minha visão é assim, é porque eu tento meio que... Ih, sumiu? Eu sumi? Sumiu. Oh, merda. O que que houve na minha vida? Ficou com vergonha. É. O cabo do Paraguai, o que que houve? Carregou? Mentira. É, o meu também é bomba, né? Vai ter que usar... Ele não tem aplicativo? Deixa eu pensar aqui, galera. Ah, podia botar a GoPro, né? Também, né? Não, na GoPro também não tem. Bota o meu, bota o meu, o meu aqui, ou então bota aquele cabo pra carregar nas costas. Não aguenta não? Espera que o telefone descarregou, galera, né? A gente faz live do telefone. Olha que a gente tem um monte de câmera aqui, hein? Mas a gente é prático, né? Não tem jeito. Toma aqui, mete em marcha. Coloca aquela pecinha nas costas, pra... De forma que a gente tem os problemas técnicos. Cara, eu adoro essas lives, essa bagunçada danada assim, você vê por quê, cara? Eu adoro essas... Sem porra, hein? Sem roteiro, não tem porra nenhuma. Ó, pra quem não sabe, galera, aqui, o grupo que a gente tá conversando aqui, ninguém combina porra nenhuma não, tá? Porque às vezes a pessoa tá lá no YouTube achando que a gente, aqui no grupo, combinou, aqui eu só aviso, ó, vai entrar hoje. Não tem tema, não tem porra nenhuma não. Tanto que eu acho que a galera deve ficar puta comigo, porque não aviso porra nenhuma. Só eu vou mesmo, entendeu? Voltei a vida? Vai ter que colocar aquela pecinha nas costas do meu telefone, hein? Eu já voltei, eu? Ah, tá, tá vendo ali, né? Outra coisa, galera, não compre iPhone 14, tá? Lixo. Uma merda. Não vai baixar aquele outro videogame, não? O videogame 620? Porra, tem coisa pra cara pra não subir aqui ainda. Eu tô até cansado já. Baixar aquele do videogame 620. Eu tenho 4 meses que entrei e já vendi 69 dele. Qual o videogame que tá falando? Videogame 620. Videogame 620, o SKU. Deixa eu ver. Vídeo... Eu achei. Ah, tá. Já vendeu quantos dele? 69. Caralho, tu vendeu isso tudo? Foi. Porra, tu fatura quanto aqui, cara? Quem é tu? Deixa eu ver assim. Cadê tu? Max. Eu tenho 4 meses, já fiz 300 vendas já. Caralho! Já fatura quanto? Em janeiro eu tô pra um faturamento lucro de 2000, mais ou menos de lucros. Acabar agora em dezembro, né? Vai ser mais, mas tá mais ou menos em 2000. Caralho, maneiro. Deixa eu ver, tu trabalhou de outra coisa ou só... Não, quer dizer, eu trabalhava, né? E a história é muito louca. Eu até fui, tipo, despedido praticamente por causa desse grupo que eu entrei, assim, né? Que eu comecei a vender. E aí, tipo assim, a patroa lá onde eu trabalhava, ela também quer entrar nesse ramo de online. Pô, merda! Como assim? Veja bem. E aí eu comecei a vender, né? Beleza, eu tô acabando de boa e tal. Aí ela, tipo assim, aqui eu tenho o Instagram também da loja, aí eu posto lá, né? Aí ela viu que eu tava vendendo. A pessoa lá viu que eu tava vendendo e aí... Ela me chamou, a pessoa me chamou lá pra... A Dama caiu! É, aí me chamou pra ajudar... Olha só, aí me chamou pra ajudar a vender pra ela, né? Tipo assim, criar a loja pra ela e tal. Tipo que eu já fazia, né? Falei, não, tudo bem, eu ajudo. Aí, não, mas aí só que você vai fazer concorrência comigo. Falei, não, não tem nada a ver. Falei, não, então aí você escolhe. Eu falei, ah, eu vou ficar com o meu então, né? Falei, não, não, não. Falei, não, não. No outro dia eu fui demitido. Olha, mas que rolê aleatório, cara. Aleatório, velho. Ela não é do grupo, no caso? Não, não, não. Nem sabe que existe essa coisa desse grupo, assim. Porque ela já tem uma empresa, né? E aí quer entrar num ramo online, entendeu? Sim. E aí, como eu já vendi na Americana e tal, assim, ela quer também vender lá. E aí ela me chamou pra participar, assim, pra ajudar ela a criar a loja. Sim. E como eu já vendi, então, mais ou menos já sei como é, né? É. E aí deu nisso, entendeu? Que doidinha. Mas deixa eu fazer a pergunta. Hoje, no grupo online, assim, qual é a diferença de valor que tu ganhava pro look que tu tá tendo? Mais ou menos. Não, lá eu ganhava 1.500, mais ou menos. Sim. E agora tu tá gerando 2K? É, já aumentou, né? Não, entendi, entendi. Não, eu tô perguntando, e eu espero que sirva também pra galera entender como é que funciona. Ana, eu não acompanhei, né, a tua trajetória, mas provavelmente você não começou com 2K. Foi crescendo um tempo ali. Quando eu entrei em agosto, né? E aí, 18 dias depois foi a primeira venda. Foi dia 20. Caraca! Aí foi 18 dias pra a primeira venda na Shopping. Só que aí, não saiu mais nada. Fiquei, tipo, uma semana. Aí veio pra Americanas. Aí, mais uma semana de novo, outro. Aí, outra semana, aí veio dois. Aí, três. Entendeu? É um pouquinho, pouquinho. Hoje eu vendo mais na Americanas. Eu já vendi mais de, praticamente, assim, dos 300, 180 da Americanas. 280 da Americanas. Tudo tá saindo mais na Americanas. Loucura, né? Maneiro. Ah, tem hora que dá um medo, porque... No final de semana passada, meu, foi 18. Venda, assim, sabe? E aí, eu fiquei... Aí, bate aquele desespero. Não sei se vai ter dinheiro pra pagar. Aí, é bem doidão, velho. Não, mas agora, com esse novo sistema, você pode usar o cartão lá no PicPay e aí vai girando. É, mas... Toda hora que tem dinheiro no cartão também, né? Não, aí você tem que partir pra adquirir um cartão top, entendeu? Com limite pra girar, entendeu? Corre atrás do cartão com limite bom, que dá certo. Mas aí, como a gente tá fechando esse ano, como a gente trabalha com empresa, a gente já tem mês. Então, a gente vai fazer a declaração anual, né? Pra ver se pega um empréstimo, tipo o Pronamp, essa coisa assim, pra ter um capital de giro. E você, por exemplo, é um exemplo, inclusive, da galera que fala que dá pra começar do zero. Não tem como não, não dá não. E assim, foi uma coisa boa eu também ser demitido, porque assim, o dinheiro da rescisão eu investi todo, né? Eu consegui alavancar porque também o dinheiro da rescisão eu usei tudo pra fazer as compras dos produtos. Se não, não dá. Tem que ter dinheiro. Muita gente fala comigo, ah, dá pra começar do zero. Eu toda hora tenho que falar a mesma coisa. Não, não dá. Mas que não dá. Você tem que ter alguma coisa. Ah, aí você pode se monetizar. Aí outro rolê. Vai aprender a editar vídeo, você vai aprender a programar, você vai aprender a fazer um... gestão de tráfego. Tipo, eu não fiquei tirando o lucro, assim, de vez, né? Eu vendia, eu pegava e reinvestia tudo. Reinvestia tudo, reinvestia, reinvestia. Aí agora em janeiro, nem sei também se eu vou pegar esse dinheiro, entendeu? Eu vou reinvestir de novo. Vai jogar de novo. Reinvestir, reinvestir. É, jogar de novo dentro. É a única maneira de uma pessoa enriquecer é fazendo isso. É, que a gente fala aqui que é lendo a fogueira. É você pegar e entender que dinheiro é só papel. Ele é escravo, irmão. Então você manda esses escravos trabalhar e eles trazem mais pessoas. E assim vai. Joga, retorna. Joga, retorna. E aí, olha que loucura. E aí vocês vão perceber que as coisas, vai chegar o momento que vai ficar difícil. Olha que doideira. Muito louco, né? Só que é esse momento que se você passar desse time aqui, é o momento que você consegue enriquecer. Eu... Eu já conheço várias vezes, já contei no podcast e tal. E é exatamente isso. E chega o momento... E eu tenho um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo do dia que eu fiz isso. No dia eu gravei e falei, ó, eu vou botar tudo que eu tenho e se eu quebrar, eu não vou ter um real do pau. Eu tenho esse vídeo, irmão. Não sei se vocês já acompanharam lá. Tem lá. Tem aqui no YouTube. Eu já vi. É, eu contei na história. Eu era até careca. Eu não tenho ideia. Eu lá na empresa, dormindo num papelão pra economizar. E eu falei, cara, se eu errar, eu... E preço não é... Realmente é o que você fala. Preço não é nada não. Porque quando eu comecei, tipo, botava 30%. Aí, nos últimos dois meses, botando 70%, tô com 70%. E tá apanhando com força. É, no online, a galera confunde preço, entendeu? O preço, ah, ok, tal. Só que entra muito o posicionamento, posição. Então, a galera que tem mais de uma loja vai perceber que vai ter uma loja que o produto tá mais caro, vai vender, e aqui tu vai botar de graça que ninguém compra. É muito isso, tá? E vocês vão perceber nessas promoções aí. Vai ter loja que vai arrebentar de venda, vai ter loja que vai botar um real e o cara vai comprar. É muito louco isso. É, é muito louco mesmo. É, mas assim... O Max, porque pegando aqui o gancho dele, tem muita gente, tem vontade. Você vê a pessoa fazendo uma coisa, você com um amigo dele, eu pergunto, o cara tá fazendo o que agora? Eu venho fazendo um negócio, né? E aí, apareceu um vídeo seu, achei bacana. Eu até, lá no começo, quando eu vi pela primeira vez, eu fui até o check-out lá, era três mil reais, se eu não me engano. Eu disse, cara, esse aqui, sem condição pra mim, não tem a minha... Aí passou o tempo, voltou de novo, aí fez uma promoção, aí o cara, eu vou arriscar. Peguei o cartão e passei, que não me arrependo até hoje. E assim, quando eu falo pro pessoal, me pergunta, né, cara, o que tu tá fazendo? O cara, eu tô trabalhando online agora, vendendo produtos, me droga. Ah, cara, me passei pra me ver, cara, pra entrar dois mil reais. O cara... É, a galera pula fora logo, quando fala. O cara tem aquela vontade, aquela cara, pra entrar dois mil reais, ponto, nem chama mais. Esquece, porque eu já sei que o cara é só vontade. Na hora que o cara, pra fazer, botar a mão na massa ali, trabalhar, dar o seu melhor, o cara não... Eu começo oito horas da manhã, aqui, às vezes vou pra meia-noite, uma hora da manhã, quase todo dia. Isso aí. Aí você pegou o time, aí você pegou o gancho. Eu duvido, irmão, pode dar corte nisso aqui, eu duvido, irmão. O cara que entrou no grupo online e passou dois meses e não começou a ver... É impossível. Eu duvido o cara que entrou no grupo online, se dedicou, por exemplo, como o Max se dedicou aqui, tá passando pra gente, eu duvido que esse cara não teve resultado, não tem como, irmão. Ninguém segura uma pessoa dedicada. E aí vocês podem... Eu nem uso eu como exemplo, porque eu sumo do nada, não posso por quatro porra não da minha vida, mas vocês podem falar o que quiser, irmão. Agora, o que a galera não pode dizer é que eu não sou uma pessoa dedicada. Eu tô no grupo com vocês ali o dia todo. Uma da manhã eu tô lá, direto, e tipo, eu poderia muito bem, e tem funcionário pra cara pra fazer isso, porque eu fico muito bem na minha ali, viver minha vida mesmo, tranquilo. Mas eu tô ali, porque eu tenho o lance da dedicação. Olha a live que eu tô fazendo aqui. Aí, com todo o respeito, de boa, né? Dá a humildade mesmo, entendeu? De boa. Tu acha que eu precisava fazer live aqui? Quanto tempo eu dou live? Nem sei mais, perdi a conta aqui. Tu acha mesmo? Dá, não. Só ir aqui na live de sete horas, não? Não tem... Sete horas de live, então eu faço aquilo porque eu tenho dedicação. Eu acabei de bater trinta mil inscritos aqui no YouTube e deixando registrado mais uma vez, irmão. Em breve, eu vou postar a minha placa de cem mil. Simples. Por que, irmão? Tudo se garante. Porque eu vou pagar o preço, irmão. Eu faço... Eu solto vídeo todo dia. Me fala um dia que eu não solto vídeo. Todo dia tem vídeo, irmão. Eu sou chato, entendeu? Então, eu acho que quando a pessoa é dedicada, papai do céu fala, meu irmão, não tem como, tem que dar o troço para esse cara, não é possível. Para, não para. Entendeu? Ninguém segura uma pessoa dedicada. Agora, o que acontece? Hoje, hoje a geração Enzo, que eu comecei o vídeo até xingando, quer as coisas fáceis, não quer pagar o preço e quer ter uma vida extraordinária. Você, Max, ou o Maicon, a galera que está no meu grupo aqui, com certeza, são pessoas que vão ter uma vida diferenciada da maioria porque faz o que a maioria não faz. Hoje, não sei se o Max trabalha de casa. É, agora, eu fui demitido, agora eu trabalho em casa. Show de bola. Trabalho para mim agora. Agora, ele ganha muito mais do que ganhava no trabalho, provavelmente, ele tem uma qualidade de vida maior, porque ele tem a liberdade, irmão. Você que está no YouTube me assistindo, você está preso, irmão. É. Tu está preso. eu preciso ir na rua resolver alguma coisa, que no banco, não tem nada que impede. você que está no YouTube me assistindo, tu está preso, irmão. Tu está preso. Isso não tem preço. Esquece grana. Eu sempre, eu nunca peguei, eu nunca peguei e usei em casa, tanto que eu nem posto, mano. Se vocês pegarem meu vídeo aí, eu não, olha a minha mansão aqui. Ô, pai, ó, raramente eu mostro minha vida. Repara no Instagram. Raramente, raramente eu posto. Tem dica que eu não posto porra nenhuma. Oi? Essa sua parte aí é admirável. Eu tiro o chapéu, bem bacana, porque a maioria das pessoas na internet só gosta de mostrar o que não tem, na verdade, nem é deles, né? Sim. Cara, eu raramente eu posto aqui, tanto que tem um cinema aqui gigante, aqui um cinema, pra quem não sabe, roda aí pra galera ver aqui. Roda a tela aí. Cara, eu fico querendo, eu só posto pros meus amigos, eu posto pouco pra minha vida pessoal, doideira. Roda pra galera ver aí. Só rodar, vai girando que eu vou ver como é que ficou. Hum. Hum. aqui acho que tem 4 metros por 3 metros, aí joga videogame aqui, enfim. E eu quase não posto, que eu poderia muito bem usar isso. Não poderia? Ó aqui, galera, vem e entra no drop, que tu vai ter essa mansão também. Nunca vocês vão ver eu fazendo isso, não. Jamais. Ó, eu não posto de carro, eu não posto segurança. cara, eu ando com um monte de segurança. Eu poderia muito bem aqui, olha os meus seguranços. Olha aqui. Opa. Tanto que a Bruna, minha esposa, postou hoje que tava dando, comprou panetone, né, pra um monte de funcionário aí. Não, da empresa ela já fez, né. Ela comprou um monte de presente pra funcionários aqui. Aqui, nunca falei, aqui em casa trabalha 7 funcionários, cara. Olha o doideiro, só me tomar conta aqui. Jardineiro, piscineiro, tem pessoal da segurança, segurança. Vai embora. Tem pessoa que arruma a casa, tem pessoa que faz comida. Nunca, nem gravei ninguém, irmão. Na empresa, não gravo nem funcionário, mano, pra nos expor. Olha o doideiro, eu peço pra sair. Quantas vezes vocês comigo estavam lá na live? Só a gente. Olha o pessoal, vai lá pro lugar lá, pra vir gravar aqui, pra gente ficar à vontade, bater um papo. Olha meus funcionários aqui, olha aí, mano. Nunca falei, entra aqui, amanhã tá rico. Me fala um vídeo meu falando isso. Eu falo o contrário, meu irmão, é doideira. Vixe, empreender, tu tá maluco. É uma dor de cabeça. Nossa senhora. Eu sempre falei isso, mano. Meu irmão, vou dar vontade de quebrar tudo, ficar maluco, puto. É puto com o MercadoLim, é puto com o Juan, é puto com o Grupo Online, é puto com o Grupo. É. E é legal, mano. Porque, se você não quer ter problema, tranquilo, fica na sua CRT, fica lá na 14ª assinada, zero, irmão, tranquilo. Só, não roda o mundo. Só, né, você só não tem a liberdade. Entendeu? É. Dá um salve no YouTube? Deixa eu ver aqui. Rafael Peran. Fala, irmão. Tamo junto. Pegou? Então, galera, as pessoas que levam uma vida diferenciada, tá? Fazem coisas diferenciadas. É isso. Não tem... Hoje eu tenho essa vida porque eu paguei o preço. E todo mundo vai pagar o preço, cara. Se você pegar qualquer pessoa com uma história de sucesso, esse cara pagou, irmão. Não tem como. Ah, irmão, eu não quero pagar. Ok, cara. Ó, não vou longe. Hoje eu tava com a menina, tu lembra? Ainda bem que ela não me assiste. Ó, eu tava com a menina que toma conta do jardim aqui. Essa foi... Ó, alguém que gravou a história aqui? Pega o microfone aí, se quiser falar. Vamos ver se vocês estão entendendo. Ah, combinou. Tava todo mundo ali fora, ali na piscina. E aí, ela teve esse assunto. Alguém... Alguém de vocês escutou a história da menina da jardinagem? Sim, escutamos. Da que eu dei um exemplo? Sim, sim. O histórico tá saindo aqui não, hein? Vamos embora. Tá saindo? Tá, tá saindo. Tá. Vou fazer um resumo aqui. Aí, a moça da jardinagem conversando e tal, falou assim, ó, minha filha, cara, minha patroa... Como é que foi o lance lá? A minha filha é editora e tá fazendo edição pra uma empresa aí. E ela tá tendo que ouvir muito... Humilhada? É. Escuta isso. Aí eu falei, ó, eu vou te dar um exemplo aqui pra você. Imagine que tua filha estivesse aqui agora. Eu falando com ela. E aí, imagina, você só tá vendo, tá? Sirvo pra vocês aqui também. E aí, ela chega pra sentar aqui e aí uma pessoa fala assim, ó, quem tiver menos dinheiro, vai pra churrasqueira. Eu falei, isso aqui, cara, hoje. O que que tu faria? Ela duvida. Eu ia quebrar tudo, tal, 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 tal. Eu falei, tá. É, imagina se ela fosse xingada, por exemplo. Ah, ela chegou aqui, ó. Ah, isso é merda, rapaz. E pá, pá, pá. Você vai fazer porra nenhuma. Imagina essa cena. O que que tu faria? Ela ia, não sei o que vai fazer da minha vida, pá, pá, pá. Eu falei, é, cara. Isso aconteceu comigo. Eu falei no podcast isso. O meu, e foi o dia que mudou a minha vida. Eu cheguei lá, pra quem não sabe a minha história, eu quebrei, seguradora, e aí eu, um ano eu quebrei, tá? E aí eu fui pedir ajuda ao meu mentor, que eu conheci, é uma história muito longa, que eu conheci, e aí, quando eu cheguei pra pedir ajuda, eu cheguei na, eles estavam fazendo uma, uma resenha lá, resumindo isso aí. Mas é assim, de negócio, né? Então, só homem, negócio, rascos ali, trocando uma ideia. E aí eu cheguei nessa resenha. Quando eu cheguei, todo mundo me xingando. Você não tem ideia, irmão. Esse merda, esse lixo, isso aí é elogio, na hora. Expulsa esse merda daqui, tal, 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 tal. Aí eu, sempre bom de papo, falei, qual é, galera? Para com isso, pô, tal. Eu duro, irmão, tirei dinheiro pra voltar. Que isso, galera? Pô, você aqui, tal. Quando eu fui sentar, ele falou, ó, quem for mais, quem tiver menos dinheiro, vai pra churrasqueira. Eu, ó, já é, tal. Fiquei isolando ali, meu jeito ali de churrasqueira. Ah, galera, aí fica demais, tal, tal, tal. Fui zoando. Aí que eu te falo, para muita gente, a maioria das pessoas iam levar aquilo pro coração. Cara, já passei por cada coisa, você não tem ideia. Só que é o seguinte, o que eles falaram, é verdade, irmão. Era. Então, merda, merda. É, eu era merda mesmo. Porque se eu fosse bom, eu mantinho o que eu ganhei. Eu quebrei, mano. Entendeu? Ah, ruim, aprendizado. Meu irmão, na vida, a vida se resume a resultado. Ponto. Ah, igual hoje, eu vi lá pessoas falando que o, que o, do, da Tesla. Hã? Hã? O, o, o Bezos não, é o outro. Da Tesla. Caraca. Hã? Ela é masca. Ela é masca, ela é o merda. Falei, pô, ô filho, segura, segura. Falei, pô, eu cortou o nome mesmo que eu não, sacanagem. Vi hoje, o cara falou, ô filho, segura, segura. Ele é o quê? Ah, olha o merda. Falei, maneiro. Tá de brincadeira, também, cara. Pô, um trilhão, puta. Pô, brincadeira, meu irmão. Porque a vida é baseada em resultado. Então, quando eles falaram lá, é verdade. Então, se a pessoa fala alguma coisa e você se sente ofendida, é porque é verdade. É doideira. Agora, a pessoa, ela quer fugir da realidade. Ah, o golpe, pouco tempo atrás, a galera ficava me zoando, né? Ruã era, era o porco de mosquito, sei lá, eu tava calvão, né? Botei implante, porque não sabe. Era mesmo. Ah, eu vou ficar puto, mas não é a realidade, meu Deus do céu. Hoje a galera é gorda, por exemplo, se tu chamar de gordo, mas tu não é gordo, caralho. É. Faz o quê? É. Quer negar a realidade do bagulho. Entendeu? Hoje, essa geração Enzo é assim. Tu tá vendo ali, tu fala, e tu tá errado ainda de falar a realidade. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei pra ela, eu passei na minha vida. Eu poderia muito bem, sabe o quê? Quer saber? O ego. Quer saber, irmão, eu vou tocar minha vida. Ok. Pra eles, cara, já tá todo mundo com um lombo cheio de grana, já. Pra eles, não fazia diferença nenhuma. Eu ia achar com o ego, e isso a galera leva até hoje. E eu te falava, hein? E leva, e tenta descontar a vida no patrão, na empresa. É ego. Quantas vezes você não escutou pessoas falando assim, ó, se ele ficar dizendo isso aqui, eu peço minha demissão, eu vou embora. Quantas vezes? Ego. Purinho. Ninguém substituível, cara. Ninguém substituível. Entendeu? Então, esse exemplo que eu passei pra dela, ela entendeu ali que a vida não é o morango. E no final ainda, eu ainda falei, cara, você não vai passar a vida toda fiscalizando perereca. Entendeu? É real. Dói? Dói. Você vai passar a vida toda seguindo a mulher agora, sua filha. Não vai, mano. E, provavelmente se for trabalho, negócio, que for, é daí pra baixo. Ah, mas eu não quero passar por isso. Tranquilo. Seja foda. E abre tua empresa. Tranquilo. Mostra na prática, assim, ó. Eu vou mostrar em resultado. Na conversa fiada, irmão, não resolve. No grito, não vai. É resultado. Então, ah, o melhor jogador do mundo, na conversa fiada, de boca? Tanto que, se você parar pra analisar, a galera pega números. Alguém já percebeu isso? Não. Olha, com tantos anos, fez tantos gols, tantas copas, quantas campeões. Ninguém viu jogo, nem vídeo tem, só números. Entendeu? Quando a galera vai avaliar uma empresa, é número. Ninguém vai lá, vê funcionários, se teto tá caindo, ninguém quer saber isso não. É número, resultado. Quantidade de resultado. A vida é baseada no resultado. Então, você, quer crescer na vida, tenha resultado. Como é que você tem resultado? Fazer o que a maioria não faz. Mano, vocês estão assistindo aqui, irmão, nunca foi tão fácil enriquecer, nas costas desse exenso aí, irmão. Meu irmão, não tem como você perder. Se você só for um pouquinho, dedicar, tu ganha. Quantas pessoas estão no grupo e podem comentar se quiser, e o pior que essas progas ainda conseguem vender. Os caras não editam nem foto, irmão. Quantas vezes vocês já viram um monte de anúncio repetido lá, no Marcos Placer? Quantas vezes? Os caras nem editam, mano. E tem vídeo ensinando. O cara não se dá o trabalho de fazer com excelência parada. É excelência, cara. A excelência tem que ser um hábito. Faz bem feito, uma vez só. Entendeu? É aquela teoria de caçar uma vez só. A galera ainda não entendeu e passa a vida toda ali nesse loop, e corrida do rato. O cara que sai de manhã pra trabalhar de carteira assinada, o cara tá no loop infinito, irmão. O cara vai hoje, vai amanhã, vai amanhã, vai amanhã, vai caçando. O cara, quando grava um vídeo igual eu tô fazendo aqui agora, esse vídeo que eu tô fazendo aqui no YouTube, vai me trazer dinheiro? Cara, nem sei. De repente eu morrei e o dinheiro vai continuar entrando. Eu visumei só. Esse tempo que eu tô gastando aqui, vai me trazer recursos? Cara, nem sei. Hoje eu pego aí no YouTube, sei lá, uns 20 mil reais. É ré, cara. Mas pra muita gente já é um dinheiro. E olha, mas como é que é isso? Repetição. É repetição, cara. Todo dia tem vídeo, repara aí. Quanto short você solta por dia? Não sei se vocês já perceberam. 70? 70? 70 vídeos por dia de short. 70? Ah, se pedir pra fazer 3 aqui, a galera não... Ai, já cansa. É, irmão. Simples. É, não dá, não sei, não tem que ver. É. Se pedir 3 aqui, meu irmão, me dá 3 por dia, 3 vídeos. Eu duvido. Não vai, pô. Pegou? Então, e por que, mas por que tanto vídeo? Cara, é o seguinte, principalmente vocês, a galera que pegou o bonde, tá lá na frente, cara. Pum, passou o carro, tá lá na frente. Eu tô aqui, cara, começando agora, tecnicamente, os caras já estão anos, mano. Já no YouTube, gravando vídeo, cara. Eu tô aqui agora. Pra eu alcançar esse cara, eu tenho que fazer mais do que ele. se ele faz dois vídeos por mês, eu faço um por dia. Inclusive, eu quero aumentar. Eu quero soltar dois vídeos por dia, um de manhã, um de noite. Chato? Sou chato. E vou fazer. Não, eu acho, não, irmão. Eu vou fazer. Não tem nada nessa vida que eu falei que ia fazer e não fiz. Inclusive, deixando registrado aqui que em janeiro eu tô em São Paulo. Pode dar corte aí, quando estiver lá. Vou juntar e vou mostrar. Em janeiro eu tô em São Paulo. Vou montar uma puta doce por lá que vai ficar na história. Tá aí. Eu vou fazer. Não eu acho, não eu vou tentar o caralho, não. Eu vou fazer. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Eu vou estar lá. E vocês que não estão me assistindo aí, vai ver. Vamos ver. Então, é justamente isso. Hoje a galera já começa na moleza, mano. Pô, que bebeira. O cara já vai cansado, irmão. O cara já acorda, o desgraçado acorda cansado, irmão. É, pô. Acordou o dia todo, acordou, já cai pros canos. O meu irmão acabou de acordar, irmão. Já tá cansado. Tomou a vitamina, alguma coisa pra acordar, filho. Pegou? É, irmão. Ah, galera, isso aqui que eu fiz é a laser. A galera tá perguntando aqui, fiz a laser, fica com a irmã, a gente vai ficar essa força mesmo. Pegou? Então, o amigo aqui, a galera do grupo, irmão, não tem como, vocês estão aqui agora, e aí, eu posso usar o exemplo aqui, é da galera, a maioria das pessoas começaram, e se bobear, começaram no prejuízo. Se botasse na régua legal ali, começava no prejuízo. Agora, a galera não quer correr risco. Agora, se você não correr risco, fica rico também, tranquilo. E rico, não é quantidade de grana, não que eu falo não, hein? Porque, por exemplo, você pode pegar, eu vou pegar o Marcos, que a gente tava no assunto aqui, tá? Então, você pega o Marcos, por exemplo, então, ele já tem a graninha dele, show de bota, fica de casa lá, trabalha de casa. Se ele, então, de maluco aí, for trabalhar, se morar em Portugal, ele consegue fazer? Ou não consegue, Marcos, por exemplo? Aí dá, né? Qualquer lugar, dá pra ir. É, o Marcos consegue. O Marcos pega aqui, vou morar, qualquer lugar do planeta Terra, e o negócio dele tá aqui rodando no Brasil, papai. Depende dele não, entendeu? O negócio dele roda aqui. Ele trabalha de lá, não tem problema nenhum. Ele, eu vou pegar, vou dar a base. Ele, por exemplo, ele é mais rico do que uma pessoa que ganha até mais do que ele, mas é escravo, irmão. Porque a única coisa que você não recupera é tempo. Vocês que estão assistindo aqui, vocês podem perder tudo, irmão. Mas o tempo, ele não tem preço. Então, até ontem, vocês que estão assistindo, pulava muro, ficava até tarde. Hoje não aguento nem meia-noite, já fico tocando pelos cantos aqui. Antigamente virava noite, pai. É, hoje é, caralho. Eu fiz a festa da empresa, três dias, fiquei maluco lá, cansado de meia-noite. Chegou? Pra acompanhar, já é mais difícil. Olha que eu sou novo, tenho 30 anos, cara. Então, tu pega, vocês que estão me assistindo, pega vocês que estão me assistindo, né, e volta um pouquinho no tempo. E eu voltar um pouquinho no tempo, não é muito tempo atrás, não. Se você puxar na memória, foi ontem. Foi ontem, colégio. Rapidinho passou, não passou? Tu fez o que, irmão, esse tempo? E aí, tu vai embora daqui e não aproveitou nada, irmão. Eu vou aproveitar o seguinte, quantas pessoas, eu tava esses dias na França, tava na França, fui pra Curaçao, tem gente que nem sabia que o Curaçao existia. Olha que doideira. Nem no colégio aprendeu isso. Que Curaçao é um país. Sabia? É. Megou? É coisa, irmão, a única coisa que você vai levar aqui é experiência. Agora, o que a maioria que não acordou, eu fico imaginando quando ele chegar em frente ao Papai do Céu, o Papai do Céu fala, pô, tu viu lá aquela água que eu fiz, aquela água de Cancun, por exemplo, né, o Caribe, tu viu aquela floresta, tu viu o cenote? Aí não, não, imagina, chegar no Papai do Céu, o Papai do Céu, tu viu o que eu fiz lá, cara? Tu viu o que eu fiz lá, o tio aproveitou? Não, eu tava trabalhando lá e não deu tempo, não. Olha que pica, meu irmão. Olha a doideira. Não deu tempo, não, porque eu ia de manhã, chegava à noite, amanhã chega à noite. Aí, esperei me aposentar, e aí quando me aposentei, eu tava velho, aí não dava pra ir mesmo, tava cansado. E o dinheiro, não dava nem para comprar o remédio. É isso. E aí? Porque o dinheiro não é o fim, não, irmão. O dinheiro é só o meio, entendeu? É o meio de ajudar a galera. E realizar sonho, olha a doideira. E aí, olha que doideira. E aí, me vem uns, eu ia até xingar aqui, me vem as pessoas falar que não traz felicidade. Meu irmão, só no teu mundo. Então, eu prefiro ficar triste em Paris, entendeu? Prefiro. Porque tu consegue, a grana, ela consegue duas coisas. Você, usando com inteligência, você consegue ter liberdade, né, de você fazer o que você quer fazer, não o que dá pra fazer, primeiro, né, e você consegue ajudar pessoas. Então, eu consigo pegar grana, queimar, e olha o grupo que eu tenho aqui, irmão, e ajudar um caminhão de pessoas. Tu pega o Max, como exemplo, tu pega todo mundo aqui, praticamente, né, eu consigo ajudar eles a ter uma liberdade. Qual que maneiro? Maneiro. Tu pega funcionários na empresa, cara, cara, é um ecossistema, assim, absurdo. Então, pega funcionários na empresa, tu pega, o dinheiro é isso, tu olha pro cara, e tu fala assim, pô, mano, tu tá rindo aí, né, eu tô dando o exemplo daquele menino, qual dele, filho? Não vou gravar, como é? Roger. Tu pega ele, fala, pô, tu tá rindo assim, o que houve? Aí tu escuta ele comentando lá, foi o assunto, né? É, mano, choradeiro do caralho, eu tenho esse vídeo, mas não vou postar, lógico, né? A gente dando de presente, ó, pode ir lá, porque o meu dentista, né? Vai lá que a gente vai, vai pagar o implante do teu dente pra tu sorrir e tal. Meu irmão, não tem dinheiro que paga essa porra, velho. Não tem grana, filho. Não tem grana, o cara tem o sonho de comprar uma casa, a gente fala, quanto que é a casa? X, eu compro a casa e eu vou descontando pra você por mês. Eu nunca descontei, irmão. Pô, qual o teu sonho, meu filho? Tu vê o cara com uma dificuldade, falando de pessoas boas, de coração, tá? Tu vê a pessoa ali com uma garra de vencer e de repente o sonho é ter um telefone que o cara não tem, aí chega, vou mandar ele na loja, escolhe o telefone que tu quer. Entendeu? Inclusive, eu vou até expor, assim, vamos dizer, o Renan é um deles, um dos casos. Inclusive, escolhe mal, escolheu o iPhone 12, eu mandei escolher o 12, na época, né? Eu mandei escolher o 12 pra Max, o cabaço mandei escolher o 12 ainda, que era o sonho, muito burro. Enfim, é, é isso, irmão. É, é isso. Que era pra isso. Aí tu pega a tua mãe, né, que de repente, na luta, é, casa caindo na cabeça, aí tu pega, pega você, e ó, tá aqui. A partir de hoje, tem o cartão, compra quanto você quiser de compra, aqui, aqui, aqui tem tudo, irmão. Tem piscina, tem sauna, tem, pra senhora viver melhor. Não é dinheiro, não. Ele é só um meio, pegou? Isso pra tudo. E eu fiz, cara. Fiz com a minha mãe, fiz com a mãe da Bruna, que até comentou lá no podcast, né, moram aqui próximo, e tu muda a vida de uma série de pessoas, né, não só conhecido parente, mas todo mundo consegue pegar, pegar essa grana. Isso serve pra tudo. De repente, o sonho da galera, eu falo direto, não é só dinheiro em si, às vezes não é nem muito, às vezes o sonho do cara é pagar um colégio melhor pro filho, é uma casa pra mãe, é riqueza, esquece a porra, eu, 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 lógico, modo de dizer, mas a riqueza, às vezes, é, é, com a galera que tá aqui, irmão, né, eu até fiquei puto com a galera no início, que a galera que tava pro grupo, começava a fazer grana, e sumia, no modo de dizer, ia morar em outro país, que a galera tá fazendo isso. Cara, vou te falar uma parada? Tá errado, não, tá certo. Vai ver, lá, então, outra cultura, outras, outro network, outras pessoas, tão, tão vendo, tão vendo que a maioria vai morrer e não vai ver, irmão, esses dias eu tava, a gente tava em Paris, e eu grafiz uma live, inclusive, falei, cara, quantas pessoas morreram com sonhos de vir aqui e não vai ver, irmão? Acabou. Ou tu acha que eu tô imortal, cara, acorda? Tu acha que eu tô imortal? É por isso que às vezes eu faço umas paradas com muita intensidade, ou muita gente pode achar que é ignorante, mas também foda-se, mas é porque eu sei que isso aqui é curto, mano, ó, teu cronômetro tá contando, quantos anos você tem agora? Vai durar quanto tempo, irmão? O que que tu vai largar? Qual o legado? O que que tu vai aproveitar? O que que tu aproveitou? Tem gente que vai morrer e não vai nem sair do Brasil, irmão. Vai morrer aqui preso. Tá preso. E agora, pra acabar de ferrar, ou a receita, a receita, né, é, o Príncipe Federal não tira mais passaporte. Tu tá preso, irmão, você que não tem passaporte, tu tá preso aqui. É, tu tá preso. Tu não sai. Entendeu? Quem tem passaporte tem, quem não tem, irmão, tá ferrado. Entendeu? Então, tudo que você fizer, tudo que vocês forem fazer na vida, faça com intensidade, porque tu vai morrer, irmão, e essa merda vai ficar aqui. Aproveita aqui agora. Esse é o momento, entendeu? Ninguém leva nada pro caixão, não. Tu pode pegar qualquer artista que foi, Paulo Gustavo, ficou essa porra, tudo aí, irmão, levou porra nenhuma. Entendeu? A única coisa que tu vai deixar aqui é legado. Como é que eu morro, como é que eu fico aqui? É, nas pessoas. Eu tenho certeza, se amanhã ou depois eu vou embora, eu, meu corpo vai embora, mas eu tô na galera. Com certeza a galera do meu grupo fala, cara, conheci o Juan, foda, porra, o cara montou uma estrutura, ajudou caralho de gente, aí eu fico. Eu vou, mas eu fico dessa maneira. Quantas pessoas tu vão ajudar? Agora, não dá pra ajudar, não é coisa fiada. Só conversar fiado, resolve. É no resultado. Infelizmente, ou felizmente, é isso, mano. Então, eu tô aqui pra pagar o preço, tudo que acontece na empresa, eu boto a cara, ó, eu aqui, o Juan, dono, é isso, 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 tá acontecendo isso, isso, isso. Porque é isso, dá pra fazer, ó, não dá. É isso. Hoje a galera não quer puxar a responsabilidade, não quer. Outra coisa, aproveitando o embargo que eu tô vendo ali os comentários, você que vai fazer a faculdade, faça, o que eu tô perguntando, você que quer fazer a faculdade, faça se for hobby, se for por dinheiro, tá fudido, inclusive, fazer a faculdade é assinar atestado de pobreza, tá bom? Você nunca vai ficar rico, né, se você fizer a faculdade, isso é certo, nenhuma profissão. Existe uma diferença entre ganhar bem e ser rico. Rico, pra resumir aqui, como é que você sabe, como é que se mede quando a pessoa é rica? Como é que você sabe o quanto a pessoa é rica? É de quanto tempo livre ela tem. Então, por exemplo, vai chegar final de ano, né, e pode ser quem for, o juiz pode ser, quem você quiser botar aí. Se o cara não pode falar, cara, esse mês eu não vou não. Se ele não pode fazer isso, ele só ganha bem, irmão, ele não é rico. Agora, janeiro, por exemplo, eu tô indo, vou viajar, eu fico em janeiro, fevereiro, volto só em março. Vou resolver, eu vou resolver, igual foi em São Paulo, vou deixar o multifuncional resolvendo lá. De lá, eu vou ficar janeiro, fevereiro, volto só em março. Quando eu voltar, eu tô indo pra Dubai, já tô fazendo logo aqui, tô indo pra Dubai. E quando eu volto? Não sei. A hora que eu pegar na telha. Meu negócio roda? Você ir lá? Aí você mede quanto é rico. Se o cara tem que ir trabalhar, ele não é rico. E aí entra outro detalhe. Preste bem atenção, pessoas que você vai comprar curso, tá? Curso, metoria, o caralho que for. Veja o estilo de vida que essa pessoa tem, porque você tá comprando acesso a essa pessoa. se a pessoa nem ela tem tempo pra viver, se ela já vive na Matrix, se ela já é, se ela trabalha na Corrida do Rato, não tem como ela te salvar, irmão. Então, compre curso de pessoas que já tem liberdade, tá? Tanto financeira, tanto geográfica. Não é só liberdade financeira não, tá? É liberdade financeira e liberdade geográfica, porque só liberdade financeira não resolve, porque não tem como eu te dar algo que eu não tenho, irmão. Então, não tem como eu te salvar se eu mesmo tô dentro da água, tô me afogando. Então, isso é só pra você ficar antenado, tá? Vambora. Não esquece de baixar o... Ah! Ó, lancei um aqui, ó. Fone, fone, como é que é? Fone branco, PM Cell. Qual tu quer? Qual tu quer? O videogame C620. Agora vai. Foi. Agora é show. Todo dia eu vendo um dele, hein? Pelo menos um. Tá aí. Deixa eu pegar... Tem mais... Eu vou lá... Pera aí, galera. Ó, bota aí, galera, também, ó. Lâmpada... Lâmpada Bluetooth Festa. Festa. Tô vendo aí? Tô vendo aí? Tô tentando. Entendeu, galera? A gente tem que ficar mais antenados. E pagar o preço. Não tem jeito. E aí, eu até pergunto... Lâmpada Bluetooth Festa, tá? Tá, qual o preço que tá aparecendo pra vocês aí? 12 reais. 12? E agora? Vem aí. Tá 12 ainda. Já atualizei, hein? Foi pra 5 reais, tá? Atualizar mais uma vez. Foi mais uma vez. Porra. Cara, esse aqui... Deixa eu ver se consigo achar o SKU dele. Não é, quer ver? Esse aqui é uma pochete. Achei. Ó, outro aí. Pochete e ombro. Porra. Três. Estão vendo aí? Daqui a pouco o YouTube vai acabar em banir. Eu xingo pra caramba, né? Galera, pochete e ombro. Tá quanto aí? Tá. Trinta e quatro. Trinta e quatro? Doze reais. Foda-se. Bora. Vambora. Tô maluco hoje, hein? Esqueci o nome dessa mulher aqui. Eu gosto de brinquedo, eu sou muito ruim. Bruna que manja isso aqui. Me quer? Eu tô ruim. Espera aí, galera. Se eu não gosto de brinquedo, eu sou... Sei lá, relógio... Está baixo, hein? Espera aí, rapidinho, galera, que eu vou acertar aqui. Cara... Ah, tá. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Meu irmão. É o SKU. Bora, Lu. Eita. E a gente diz que o preço é baixo. Olha a gente, a gente. Não, eu vou mandar o Renan subir esses dois aqui pra vocês aqui. Esse relógio aqui. Príncipe? Relógio de príncipe é esse? Ah. Ah. Espera aí. Cara, eu sou muito crítico de negócio de desenho. Quanto tempo de live a gente já tá aqui? Relógio de... Relógio de... Relógio de... Relógio de... Pô, já tá aqui no banheiro já. Relógio. Pô, mesmo se aí, tô falando da nada aqui. Fala pra caralho aí que eu tô errando mesmo. Pô, cara, não é possível que é... Tá, eu vou ter que pedir o Renan pra... Vem caminhar pra ele. Se não tiver... Renan, tu tá na live aí? Eu sim. Te mandei essa foto aqui, não achei o SKU. Dá uma olhada aí. Esse tem dois. Beleza. Se não tiver, sobe ele aí. Manda mais pra galera aí. Beleza. Manda outro aqui. É... Tá. E aquele videogame? Foi. Depois dá uma olhada aí. Vamos agora pegar... Pera aí, galera. Vamos voltar aqui. Aquele videogame vai cadastrar, não? Boa. Tem que tentar coisa pra subir. É... Não sei o que... Por onde eu começo? Tanta... Manda muita coisa. Galera, tem mais de 3 mil SKU pra cadastrar ainda. Já tô maluco aqui. Já deixo dando as portas. Vamos ver. A gente já subiu o controle de... É... Controle de computador? Já, galera? Já subiu o sistema já, vocês? Deixa eu ver aqui. Controle USB, USB. Não, não tem não. E aí, galera? Sobe o quê? O que vocês querem que eu suba? Tem controle USB pra subir. Tem dois modelos. É... Controle de Xbox. Tem aquele videogame lá. Tem um... Esse aqui é brabo. Tem vários videogames aqui. Cara, tem um lance aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui a galera vai conseguir estourar. Quer ver? No caso é silicone. Silicone. Controle. Inclusive, eu acho que eu até coloquei no meu aí, mas eu perdi. Achei. Caralho. Galera. Galera. Achei. É porque eu não consigo mandar pra vocês aqui. É de xibó. Caraca, brabo. Vou subir. Vou subir. Galera, vou subir rapidinho. Peraí, 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 peraí. Pô, queria botar mais barato de um real, mas não dá. Pensa aqui. Tá. Deixa eu subir aqui e depois eu resolvo o seu programador. Galera, isso aqui é maneiro, hein? Aí. Aí, que merda aqui, peraí. Isso aqui é grana, hein? É... Par... É... Sili... Não, é... Sili... 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 Controle. Tá. É jogo, tá? Brinquedo, game... É... Esse aqui vocês vão gostar, hein, galera? Ó, manda o link do catálogo, a galera vai conseguir acompanhar lá, que tá no YouTube. Vai ser maneiro. É... É... Jogo. I, game, game. Descricione. Peraí, galerinha. Não... Tô estudando a minha voz, hein? Mesa... Download. Galera, essa aqui vocês vão gostar, hein? Acho que é isso aqui. É... Isso aqui mesmo. Deixa eu só achar um link aqui. Achei, ó. Esse aqui mesmo vai ser a capa pra vocês. Vocês vão gostar, tenho certeza. Puta merda, tô errando toda hora o botão. Vocês vão gostar. Manda o catálogo pra galera ver. Eu acho que o nosso vai ser o único que vai ter vídeo do produto, quer ver? É... Achei, ó. Papai, né, galera? Tá. Tá. Calma que vai valer a pena. Pode confiar. É isso aqui mesmo. É... Tá. 1,4. Vou subir um vídeo pra vocês aqui também. Aproveitar o embalo. É... Cadê? Achei, ó. Vai carrega, né, papai? Foi. Foi. Vai, galera. Cadastrei. Ô, Arte, eu vou fazer uma observação daquele assunto que a gente tava do clonar produto lá. Sim. Vamos dar. Eu acho que no mercado livre, na Shopee, vai dar B.O. isso aí. Se não tiver nenhum. Tipo assim, vai, eu cadastrei um na Magalu. Aí, na Magalu, eu quero clonar ele pro mercado livre e pra Shopee. Esses que tem que se relacionar com a categoria, eu acho que vai dar ruim, hein? Não. Ele vai preencher tudo novamente. Vocês só vão botar a categoria e vão publicar, entendeu? Ótimo. Vai aparecer o campo categoria, beleza. Uhum. Tá vendo aí? Pergunta. Deixa eu te contar uma coisa. Eu cadastrei um na Shopee, aí ficou lá banido, né? Porque a categoria tava rara. Aí eu fui lá e modifiquei a categoria dentro da Shopee. Tem algum problema aí? Não. Não tem, não. Tá certo. Não tem problema e a Shopee tá banindo anúncio de um monte de gente. Eu tenho um grupo de 3 mil pessoas e eles estão fazendo isso com um monte de gente. Inclusive, você vai lá, arruma, põe na categoria correta e eles excluem o anúncio. Então, não estranhe. Se acontecer, toca o barco. Ok. Eu já tive dois excluídos, assim. A gente vai lá, conserta. E ele vai lá excluído. Não tá nem aí, não. É. Acontece. Ah, tá. Foi. Oxe. Ih, meu telefone vai te carregar. Ih, te carregou. Ah. Deixa eu subir outro produto aqui pra vocês. Ah. Galera, eu subo ou lanço aqui pra vocês? Peraí. Peraí, se eu for só dar uma editada aqui. Deixar um comentário aqui, aproveitar esse intervalo do Juan, ele tá cadastrando aí. O que aconteceu com vocês? Eu tinha um produto lá que ele tava bem maquiado, tava vendendo, vendendo. Só que o estoque zerou. Eu falei, o que eu fiz? Eu fui lá e excluí o produto. Sendo que depois eu fui ver no YouTube que o Juan falou, foi o que falou no grupo, que não pode fazer isso, né? Se acontecer com alguém, não faça isso. Só zerar, cara. Ele vai zerar, mas só que ele volta de novo, né? Isso. Volta automático. Porque eu pensava que era outro SKU que ia ser cadastrado, sabe? Não. Galera, vocês sabem qual é o SKU do pé de máquina de lavar? Nivelador. Quanto tá o nivelador de vocês aqui? Chegou o contênio hoje dele. Ah, tá cheio. Quanto tá saindo pra vocês? Caralho. 15 reais. Tá caro. Tá 15 aí. Tá caro. Tá caro. É, o dólar também, né? Mas esse contênio chegou muito mais barato. Vocês vão sentir a pressão agora. Sabe quanto? Chuta. Chuta aí. 3,50. 3 reais. Olha, quase. É o novo pé-nivelador? Não é novo, é pé-nivelador mesmo. É que tem dois lá, Rua. Tem novo pé-nivelador e tem pé-nivelador. É, porque um é redondo e o outro é mais, meio que, né, merda? É o modelo que é diferente. Vou ter trabalho esse final de semana pra cadastrar. Vamos brincar. Se lançar amanhã, vem dar o clono da produto. Tá lindo. Mano, amanhã é a perna. Tá se dando retorno, hein? Tá se dando retorno, hein? Galera, tem muita coisa. Galera, tem muita coisa. Chegou muita coisa, contêiner. Peraí, rapidinho, que eu vou subir mais dois negócios pra vocês aqui. Tem muita coisa. Peraí, deixa eu só alterar um negócio aqui. Bota o videogame. Aquele videogame novo não colocou, né? É. Deixa eu pensar aqui. Eu vou mexer aqui. Galera, tô dogado. Droga. Tá, eu resolvo isso aqui. Tô bugado, hein? Minha mente já tá bugada. Cara. Deixa eu subir esse videogame aqui. Deixa eu pesquisar no Lens. Lens. No Lens dele. Juan, galera, vou ter que sair. É 200 contos de game? Que isso, cara? Tá sendo vendido a 300 contos na Amazon. Sabia não? Sabia não? Juan. Fora comigo. Tô saindo fora. Vou precisar buscar meu filho, tá? Não, filho. Mas tô animadão, cara. Vou trabalhar esse final de semana pra caramba. Bora. Valeu. Obrigadão, viu? Um abraço, galera. Fica com Deus. Tá tarde, gente? Não, tá cedo. Eu tava vendo o review dele no YouTube. Rapaz, esse aí é bom. É um bocado de console. Cara, eu vou subir o outro agora, depois eu vou subir esse. Olha esse que eu vou subir aqui pra galera, pra vocês. Deixa eu só... Game. Porra. Eu vendo ele aqui, 390. Esse é o game? Sim. 10 mil jogos, né? É. Meio que eu não... Game. Meu senhor. Meio que eu não achei muita vantagem... Esse, o Jogame Chico, eu meio que desanimei desse container aí. Né? É... Eu fui... Cara, foda. Geralmente, galera, o que que eu faço? Eu fico... Que hora é? Eu vou dormir, às vezes, 3, 4 horas da manhã. Porque eu fico vendo vídeo, TikTok, tal, tal, tal. Aí eu vejo as paradas e falo, pô, eu fico comprando, né? Bato o print, mando na máquina e mando vim. Fico mandando vim. E aí, esse videogame, eu fui deixando a mão... É... É pro miserável lá comprar. E aí, vocês sabem minha vida como é que é, né, meu irmão? Parece cara da bomba. Aí o cara trouxe pouco estoque dele. E quando você compra pouco estoque, você não consegue um preço legal, entendeu? E aí, eu fico maluco, às vezes, né? Eu não sei que a galera tem um amor ao meu dinheiro, meu irmão. Olha, eu cheguei na empresa esses dias... Olha pra que doideira. A ordem é... Deixa ela aqui em aberto, inclusive. A ordem é... Comprar... Lá na empresa, tem expedição, tem galpão, tal, tal. Todos os lugares que tiver almoço, é ordem. Comprar à vontade biscoito. Aí adivinha. Aí eles me compram Eliane. Porra, foda, né, meu irmão? Entendeu? Eu fui... Aí, entendeu? Já falei. É pra comprar pipiraque biscoito bom. Larga lá. Nescau, todinho, pra galera. Fica fortinho, entendeu? É pra comprar à vontade. Aí eles me indigariam do cara. Cheguei lá, fui abrir a armada e falei, meu irmão, pegou o... Igual de passarinho, Alex. Só água e giló. Falei, meu irmão... Que porra é essa? Fiquei puto. Tá doido, rapaz? Tá maluco? Tá de sacanagem, filho? Tá doidão, rapaz? É, filho. É pra ver. Só água e giló na gelateira? Essa ideia é... Tá maluco, cara. O cara brinca muito. Sei que amor é esse, filho. Solta o homem. Tá, peraí. Vou subir um videogamezinho aqui. Pronto. Ah, tá. Acabou a ver. Papapá. Meu Deus do céu. Aí, o videogame aqui é legal, galera. É... Eu sofro, galera. Acho que eu acho que é brincadeira. Pô, cada uma que vem na minha vida, cara. Se eu contar, ninguém acredita. Aí, vem, não vi, cara. O quê? Cadê o troço? Acabei de baixar. Já tô meio bugadinho, hein? Vai também... Vou subir... Deixa eu ver o que... Vou subir mais fotos legais dele. Cabotando, cabotando... É, também... É... Ali onde? Principal. É... Achei... vídeo é ter vídeo porra foi subiu subi já o videogame já, hein, galera postei do meu amigo aqui esse vídeo já apareceu aqui esse é massa, eu já vi um desse assim, mas de outro modelo mas é legal aí que eu te falo, a galera que faz drop ela praticamente vai chegar uma hora e já tá chegando, né faz propaganda pra gente, porque a galera vê o produto ela vê o produto e vai lá e a gente já tem ele aqui no Brasil mais ou menos tá acontecendo isso não, e é uma onda porque aí tinha um colega lá no trabalho que ele quer fazer drop, né aí ele mexe com marketing e tal, aí eu falei, não, velho tem um aqui tem um negócio aqui, eu falei do grupo aqui já tá tudo pronto não precisa fazer nada, não e tem um bocado de produto já não, mas ah, mas aí tem que invertir, né não aí é, tá de brincadeira, né aí ele quer ficar procurando um produto pra ver se vai vender pra fazer marketing não sei o que ele, não, eu já fiz meu site agora eu vou minerar o produto vou cadastrar o pagamento o negócio tá bom, velho valeu, vai lá então não que não dê dinheiro, tá eu acho que deve dar dinheiro só que tipo meio que é um lance que não cabe porque tu fica sempre nesse loop aí um produto hoje amanhã outro tu não tem uma uma constância já tem todos os produtos prontos agora Natal já vendi tanta coisa de Natal pisca-pisca árvore de Natal tem um quatro quatro meses tu fatura mais ou menos quanto por mês, sim é, Max sou eu mesmo oi? Max que eu tava falando contigo ah, mesmo? é porque eu tô não consigo ver não eu gosto de perguntar pra galera pra gente também ter algum norte, né tá eu já baixei isso eu tava tão acostumado com aquele whatsapp, né que chega a mensagem aí parou de chegar, né as mensagens aí quando eu fui olhar no outro dia tinha caído uma venda e o rapaz tava com um dia essa venda eu pensava que que toda vez eu olho pelo whatsapp não é tão costume eu fui lá puxa, lá vai eu voado pra poder liberar o pedido e o que que deu foi dentro do whatsapp? diga alguém tá tá por dentro o Renan? alguém tá sabendo de alguma coisa aí? não deixa eu ver com o Ricardo o que? diga do whatsapp o que? notificação? é o Brasil não tá mexendo lá pra acertar isso aí é, olha só que doideira pra quem não sabe, tá a última vez que aconteceu isso meu irmão se eu contar agora vocês não acreditam e tô igual o João Klebe não deixa eu só no beiro rapidinho caralho tô igual o João Klebe rapidinho quem tá com a mão limpa aí? gente, só o Juan mesmo pra fazer isso eu parei onde? nem lembro de eu parei eu parei onde mesmo? ah, do João Klebe é tá me escutando aí? tá tá eu não sei se eu tô com o retorno hein? tô? tô? tá ó, galera só pra vocês ter uma ideia a última vez que que o whatsapp caiu o que que é o whatsapp? pra quem tá fora ele tá entendendo temos um sistema que temos um sistema que qualquer venda que você faça dentro do nosso sistema a gente te avisa via whatsapp é tipo assim você vendeu o mercado livre meu sistema vai lá nem sei que era que era a mensagem era alguém lembra aí a mensagem? parabéns você vendeu marque o Juan é e ninguém marcava inclusive me marcou perto do Instagram me marcou perto do Instagram então eu enchei o saco lá mas enfim é parabéns você vendeu papapá é vai lá tinha um link pra ir lá no Mark Space e ainda a a gente colocava o valor do saldo que tu tinha lá no nosso painel pra galera ir acompanhando o saldo enfim você acredita meu irmão só acredita se eu contar aqui vocês caem no chão irmão o whatsapp caia é porque a galera denunciava sabia disso? você se abenço? mas quem denunciava do próprio grupo denunciava? é que loucura vai entender irmão? tipo spam eles estão denunciando oi? tipo como se fosse spam é parada de graça pra né pra ajudar a galera e aí a galera denunciava e era a galera que na época era um plano grátis porque no início do projeto aí por isso que a gente foi arrancando essa galera aí que não queria porra nenhum com nada que atrasava a galera que queria alguma coisa entendeu? só do Norte né de repente não foi isso que aconteceu quem tava vendo lá mas é acontecia isso a galera denunciava lá pra cair de maldade bagulho que a gente fez pra ajudar olha que doideira muito louco vamos subir mais alguma coisa cara sabe o que que tem lá na empresa mano chegou lá que eu vi um sutiã que eu fiz um vídeo uma vez mas depois eu vou pegar ele pra Cristo eu vou perguntar uma coisa rapidinho eu reparei agora que eu subi quatro anúncios quatro produtos agora a pouco e eu subi Mercado Livre na Shopee na B2W na Magalu eu subi nos quatro e no catálogo só não tá atualizando o status do Mercado Livre não tá ficando tá ficando preto e branco não é só isso é sabe no catálogo quando fica o colorido o ícone quando tá cadastrado só não ficou o do Mercado Livre será que algum delay ou será que algum bugzinho é pode ser que o pessoal tá mexendo lá estou mexendo ainda tá não beleza beleza porque como foi coincidência esses quatro que eu fiz hoje não ia testar de novo amanhã pra ver se era isso é amanhã dá uma olhada porque pode ser eles lá já fotocando lá pra que a gente não para né é porque tá lá no ar eu acabei de olhar cara ninguém cadastrou isso aqui no amplificadorzinho caraca que loucura cara ninguém fez gente do céu tem um amplificador isso aqui estão ganhando dinheiro então tá o mesmo peraí galera que eu vou pegar eles pra vocês vamos pra você ai tem amplificador aqui brabíssimo cara e ninguém tá vendendo ele tá é muita tralha né que a gente vende né amplificador amplificador o bom que a galera que tá na live consegue assistir tá é 200 watts insensuados é tal é um fica doença de rádio né rádio é que às vezes eu nem sei nem qual for cadastrar porque eu pego aqueles top 30 né que sai mais ai que merda eu vou ali cadastrando aí chegou a hora eu achei agora vou cadastrar o que aí eu espero uma oportunidade de alguém falar algum produto aí né aí eu vou lá e cadastro cara tu acredita que tem que tem gente que tem alguém aqui no grupo que eu consigo cadastrar todos os produtos todos não eu cadastrei 300 e pouco produtos não é anúncio sim alguém conseguiu bater tudo fazer tudo tudo não mas eu já tenho mais de mil produtos na minha loja o que diferentes diferentes oh rapaz mais de mil é quase tudo eu já tenho um ano né bastante tempo ah deixa eu ver ele tem um ano aqui cadê ele quem é é o alisson ah tá vendo money man aqui é isso aí então já tem um ano com a gente cara tem um ano viu muita diferença esse tempo todo aí o sistema o sistema tá outra coisa vai evoluindo né é eu entrei naquela época que você anunciou só no grupo do instagram aí eu entrei com aquela galera eu tava tava fazendo uma parte lá que seria gratuita peraí não e eu já comprei logo naquela época não entrei nem pra galera que seria gratuita não já entrei direto e comprando o sistema caraca e tu vende quanto por mês aí agora ah eu vendo por volta de 3 mil é porque eu não tenho muito tempo né cara de ficar anunciando eu já ia perguntar se tu era o My Home mano que é mais de mil quem dera quem dera galera pra quem não sabe tem um e o Bahama não é o top 1 deixa eu ver quem é o top 1 aqui se eu consigo ver tem um top 1 aqui acabei de deixar o rádio dá uma olhada aí galera é o Rafael não aqui é o produto deixa eu dar uma olhada top loja aqui é a loja caralho quem é esse Rafael aqui? tem um Rafael quem é esse cara? é o que fatura eu acho que 100k não é? caralho ele tava onde esse cara que nunca vi caralho foi ele que entrou na reunião uma vez junto com o Graziani lembra? que a Chopin tava liberando a nota dele uma parada assim a Verona que até tava junto ele fez um vídeo meu não no youtube não né? eu não lembro não mano não foi o nome da loja dele? aqui tá esse mês ele fez 139 mil reais vou que aguentar geral ó deixa eu ver aqui ele fez 100k caralho ele fez 2.437 vendas tem um tal de sumiu o merda que nome é esse? o que? Simi Reis tá aí alguém? não né? nunca tá olha repara Marcos Aurélio tá aí? não tá R Souza Bemaster Raimundo tá Antônio Miraldo não tá Wilker Antônio Gerson Renato Renata Uol ninguém tá aí? só tá o sobrinho por enquanto Samata Antônio Fernando Anderson Martino Martinho Ah Simão Reis tá na live Simão Reis Simão Reis ele tá na live aí ó cadê? deixa eu ver se eu acho ele aqui de volta ah cadê ele pode falar quanto fez? ele tá na live no YouTube ele ó lá o Simão tá lá na live ele ó eu Simão Reis é mesmo ele mesmo pode falar Simão? se ele falar eu falo Simão Reis tá aqui ele ó ele é mó homem bem ele pode falar? falou aí? ah mas ninguém posso falar né? ninguém vai conhecer ele né galera? ninguém vai saber o que? tem que fazer um reais com esses caras aí viu ó os caras somem ó pode Simão Reis tá aqui na live com a gente ele 30 dias 60 quase 61 mil reais 60 mil reais e olha que no Enem faturamento né é mas eu consigo ver hein já tô macetando se ninguém me marca gente me marcou ferrou meu Deus coitado bichinho no nome a galera vai procurar o Instagram dele tá mesmo? pô vou te falar eu vou entrar eu sou eu vou olhar aqui cara peraí eu consigo ver peraí ah cara agora fiquei curioso vamos galera vamos vasculhar ele deixa eu sair aqui é errei peraí quer trabalhar pra mim eu? por que esse cara não tá na live? esse cara se esconde né? dá uma ideia né? deixa eu olhar onde esse cara tá peraí é corporação usuários deixa eu ver aqui peraí a gente vai pegar ele calma deixa eu dar uma olhada aqui eu vou calcular peraí galera achei caralho pressão e fio deixa eu abrir um anônimo aqui calma galera que a gente vai achar peraí é pergunta você ô Simão eu vou conferir aqui tá? é lucro quanto ganha lucro lucro assim por mês lucro sem fazer nada tecnicamente assim modo zeta galera não é que ele não faz nada lógico que ele trabalha lucro quanto lucro aí meu lucro é sei lá eu vou conferir aqui tô conferindo deixa eu ver como é que achei o login dele vamos pegar ele aqui caralho mano o homem é pressão mesmo hein mas eu vou pegar na boa aqui ó ah mano mentira e é isso que eu falo mano galera só pra vocês terem uma ideia aqui eu tô vendo aqui ele trabalha com 50% de lucro ele trabalha com 50% olha que doideira mais 50% em todos os marcas de place difícil de sucesso todos ficar acima de 30% já é complicado ó todos dele é 50% todos ó investido em investimento é coisa do momento bota ele manda ele entrar na live cara bota ele na live aí pra gente poder ter um papo com ele não é não gente vê se ele quer entrar na live aí com nós ó eu vou tentar dar um print aqui e botar no painel de vocês peraí ele mesmo é 50% mesmo doideira é capturar né galera calma aí que eu vou tentar jogar essa porra aqui eu vou fechar essa merda peraí então vê aí olha tenta resgatar ele é cadê você espera aí galera que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o painel dele sapatinho é lógico é mesa né vê se é essa aqui olha que é o painel dele é esse aqui mesmo tenta botar aí pra galera ver papo reto mesmo filho impressão mesmo loguei pra conferir aí tão conseguindo ver aí meu irmão meteu tudo que tinha minha mão doideira já vendi quase 10k aí tá vendo aí galera o painel dele ele tem três com o mercado livre ele tá vendo aí tá vendo aí galera tô sem som eu acho sim sim tá vendo o homem é pressão mesmo quantas contas ele tem tem três shopee e o mercado livre só essas quatro aí só show de bola doideira né show de bola parabéns pra ele deixa eu ver quantos anúncios esse cara tem agora fiquei curioso agora tu vê o que eu falo de dedicação que o pessoal tem que se dedicar pergunta quanto tempo ele se dedica por dia nisso daí o pessoal acha que é trabalhar duas horas e acabou ah vou achar em quantos produtos eu tô cadastrado mano ele vai atender uma porra ele tem 590 o cara mas é bem feito hein o produto dele 590 quase 600 produtos mas vou te falar aí tem gente que tem 30 produtos e fala quando vai sair produto novo ah mas aí é diferente né filho caralho mano o criativo desse cara é pica cara foda demais ih pra te enganar vai acabar live né mano que foda olha o comentário que fizeram agora galera olha esse criativo cara que esse cara fez não sei se ele fez né eu vou eu vou tentar não é copiar essa porra aqui copiar a imagem olha eu vou tentar mandar pra ele um dois criativo dele tá cadê o Alex cara olha que negócio bem feito cara olha que legal eu peguei aleatório assim eu tô na conta dele como se fosse ele tá galera olhando fuscando a vida dos outros olha que legal muito bem feito cara top irmão todos todos aqui é foda todos muito bem feito tá vendo aí galera olha que lindo bonitinho entendeu é para o shopping funciona bem agora o mercado livre já não vai cara que maneiro muito legal cara que legal cara deve dar um trabalho do teste aqui nossa muito bem feito cara cadê ele quem tá aí acho irmão esses caras não entendam esses caras não esses caras nunca aparecem de repente nem no grupo tá quer postar comigo ele tá na live não tá ainda deve tá na live né filho dá um olho em algum grupo que tu tá lá pra gente ver se tu acha lá o que ele falou aí olha o que você tá fazendo cara que legal cara o que ele não entra aqui cara com a gente a gente vai ver o cara aí no grupo tá quer ver manda um oi no grupo aí cara qualquer grupo que você tenha no telegram nosso aí pra entrar aqui com a gente porque galera esses caras alto nível não sei quantos esses caras perguntam pra ele se o telegram dele é o e-mail dele faz umas plaquinhas aí manda pra eles aí aparecer de repente ele se empolga é galera eu não sei ele aparece em algum lugar é ele fala olha achou meu irmão galera quer te ver cara porra a minha irmã hoje hoje foi até as 10 e vai abrindo do grupo pra que vai abrindo no domingo entrei a poucos dias entrei ah é ele ah tá não ué manda um oi lá no telegram cara a gente manda o link pra tu tá o link lá já no grupo entra aí pra gente bater um papo entendeu gente fixar até a mensagem no grupo lá com o nome dele cara é o bom que eu queria tipo o MyHome a galera aparecesse mais né galera pra vocês terem uma ideia o MyHome eu já vi ele faturar meio milhão irmão eu já vi irmão pra quem não sabe ele é advogado inclusive é o meu virou meu jurídico depois que eu falei que isso cara irmão vamos ver o que ele faz da vida de repente vai ter placa vai ter roupa também galera boné já tá aqui inclusive pega lá pega lá o eu vou pegar essa porra dá um energético lá contra isso pra mim aqui ó só de boné do grupo online brabo demais peraí não tem que pegar gelo camisa do grupo online muita já pronta vipão só que deixa eu botar o microfone aqui não tô chutando ninguém peraí boné pra caramba só que o que acontece que meio que desanima porque eu queria mandar pro sei lá os top 10 que mais fatura os caras não aparecem irmão não consigo conectar no telegram ih ferrou o nome daí apareceu aí a gente achou aí cara apareça aí pelo menos um na vida entrou é bom galera que a gente entenda o processo tem um norte eu sempre quis mandar botar essa galera pra aparecer aqui vou ver entrar e o homem tá na área o senhor chegando nada aqui falou o que? e aí o homem aí ó falou que nem é vim? não ati o microfone dele aí Alex ae 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 o homem aí ó tá na live cadê ele? fala Simão só apertar o microfonezinho aí ó e se aparecer também pode apertar a câmera se quiser botar a cara aí e aí agora dá de escutar tá escutando tá de boa? agora sim até que enfim deu certo hein se quiser aparecer também é contigo mesmo hein só apertar a câmera não vai assustar o pessoal aí eu tô muito feio aqui hein cara não saio daqui da frente do computador velho cara vamos lá vamos lá é eu tô eu tô curioso porque eu não sei a gente já conversamos alguma vez? sei lá já conversamos alguma vez? não irmão eu tô perguntando galera nem nada não porque é muita gente então eu acabo me enrolando aqui então tá deixa eu ver o que você falou não é que eu fiquei mais de olho assim nas dicas que tu ia passando né e já ia fazendo já e só prestando atenção tipo aquele papagaio de pirata ali que fica no ombro ali só olhando e e tu é de onde cara? rapaz cara eu sou do Amazônia mas moro aqui no Acre velho longe meu irmão daí do centro mano que loucura tu tá quanto tempo com a gente? rapaz tô acho que uns 5 ou 6 meses por aí mais ou menos cara irmão que história braba irmão rapaz e eu sem emprego cara investi tudo que tinha foda o negócio cara que loucura irmão tu já viu teus números cara? consegui consegui aquela escala as mangueiras velho porque tu deu aquele desconto é eu vi mas é muito assim meio confuso eu não consigo fazer as contas direito não mas é porque eu tô esperando o final do ano pra eu fazer as contas assim no fechar o ano o que? eu tô vendendo tudo com o CPF tô vendendo tudo com o CPF querendo mudar pro CNPJ mas sem grana né pra fazer isso eu tô esperando o VK aí caraca irmão tu tá louco cara tem noção de quando tu tá ganhando não cara? tô mais ou menos eu tô assim acho que na base dos 5 mil por aí assim não cara tu tá com 50% o que eu ganho eu tenho que pagar né os meus é porque assim ó eu comecei vendendo 2, 3 por dia aí passou uma semana né fazendo propaganda direta irmão que nem te falou tem que ir lá no Google no Google aquele Google Lens lá e procurar foto boa e meu irmão e melhorar ela pelo máximo possível ver os concorrentes é aquele lance né cara você não tá ganhando você comiu não vai aumentar a concorrência mas é isso aí meu irmão olha só pelo print que você mandou pelo print que você mandou diga lá pelo print que você mandou tu tá quanto tempo com 50%? é 50% assim é porque assim ó a Shopee quando você cadastra o produto você se aumentar o preço você tem que esperar 7 dias né pra poder fazer uma promoção então eu já cadastro ele com 50% que aí eu dou a promoção entendeu? da promoção de quanto? quantos por cento? aí eu fico assim tipo de 8 a 15% mais ou menos tá 8 a 15% cara tem que concorrer com os produtos de São Paulo né velho que os caras estão lá são baratos né pro outro lado tá foda aí eles botam muito baixo o preço lá às vezes eu vejo assim o preço tá mais baixo do que o teu aí porra aí fica difícil de eu escalar né cara no mínimo no mínimo lucro 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 no mínimo diga lá no mínimo você tá ganhando aí 20 mil reais eu tô chutando muito baixo agora tenho certeza é porque assim ó esse dinheiro ainda não caiu na minha conta não velho ele tá andando aí ó porque tu gira entendeu? vai aumentando né tá escalando por exemplo eu só vendo mangueira velho tu deu esse desconto aí na mangueira pra mim foi porra tu tirou a corda que tava no meu pescoço assim sabe e eu porra virei o rei da mangueira praticamente aí meu irmão sentei na mangueira velho agora fiz o anúncio de natal né faço o anúncio da black friday e tal tudo tem que mudar né velho não pode ficar estático é que nem tu falou já deu dica já pra galera tu dedica quanto tempo cara cara no mínimo assim meu irmão meu emprego é isso velho eu tô vivendo isso cara cara assim grava o dia de hoje tá quando você parar pra ver quanto dinheiro você fez você vai surpreender se entrar como CNPJ como vendedor como é que tá o sistema aí do CNPJ tá legalzinho a geração da nota fiscal e tal tá de boa cara tá de boa eu investi tudo que eu tinha velho tu investiu quanto mais ou menos rapaz tudo até agora foi uns 20 mil 25 mil por aí porra caralho se tu botou 25 mil tu já tá tu rodou 60 mil irmão é eu sei isso aí foi mesmo eu acho que vai dar onde essa diferença ele não entendeu não galera cara se tu tinha 25 mil reais agora você já movimentou 60 mil reais vamos botar mesmo se você tivesse colocado 50% e ter vendido de graça tu vê que o teu lucro é muito maior não tem nem comparação pegou galera eu tô falando do grupo pois é por causa dessa tua promoção isso aí foi bom pra caralho desculpa o palavrão cara tu tá louco é assim tu louco no bagulho tu não tá tu tá ligado quanto tempo tu fica por dia eu me inspirei na tua história falei caralho se ele passou dois anos pra fazer as coisas imagina o que eu tenho que passar né já consegui vender logo assim 15 dias mais ou menos já tava vendendo aí demorava 2 3 dias pra vender de novo mas eu fui que nem tu falou foco foco e eu já tinha investido o que eu tinha nisso né meu irmão teve que aí tu fez essa promoção velho porra eu queria beijar teu sonho pode gravar já é um dos gigantes já e cara com a sua dedicação eu não dou dois anos aí pra tu ficar rico com o grupo pode gravar vai ficar postado tá não tem é é certo nós precisamos de mais promoção velho porra se tu pudesse fazer isso por nós é muito bom ajuda muita gente a sua promoção aí eu te falando fico emocionado caraca brabo inclusive eu vou dar de presente pra você o cnpj aqui no rio pode dar pra ele de presente aí agora eu quero ver vou avisar o contador aqui anota aí pra mim filhos eu vou esquecer eu vou eu vou te dar o cnpj eu vou te dar o cnpj eu vou te dar o cnpj sabe aquela live que tu fez com aquele contador antigo velho sim pois é eu fiz naquele dia lá a minha empresa tava meio com problema porque eu tinha outra empresa aqui e deu um desculpa bota aí bolso dado respira 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 aí tive um problema com a empresa que eu tinha aqui pô aí não consegui entrar no simples aí tô com é com esse problema aí pra aí fechei aqui a empresa eu esses dias agora tentando fechar aqui nesses últimos anos corri aqui com o último dinheiro que eu tinha pra pra ver se eu conseguia isso né bicho porque tô vendo que tá crescendo né então eu tô me focando porra porra praticamente tipo sonho com isso né sonho com os anúncios porra é foda é isso aí relaxa empresa aí eu vou resolver pra tudo dois tempos endereço fiscal no rio vamos janeiro agora estamos em São Paulo estamos juntos em São Paulo com a filhãozinha também já em São Paulo cara vou deixar registrado aqui né você vai ser um dos gigantes aí do mercado já é né já é um dos gigantes do mercado e a tua história me inspirou pra caralho velho tu é doido é o que tu contou que tu sofreu mas tua esposa ali bicho falar aqui pra minha esposa aqui ó bicho a moça tá vendo o que ele sofreu ó o que nós estamos passando aqui é pouco perto do que ele façava lá e agora ele é grande imagina o que a gente pode fazer entendeu aí quando fez a promoção da mangueira eu falei pronto agora é foco meu irmão e tá dando certo graças a Deus aí quando acabou a mangueira eu fiquei triste aqui porque as vendas despencou né só que aí logo no outro dia tu já botou mais 90 mil aí porra toma aí foda cara aproveite meu presente de Natal 20 reais a mangueira é top demais 20 reais a mangueira aí galera é demais é cara que história braba demais é eu sei o que é isso eu hoje eu tava eu eu me vi no lance um 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 como é que eu te explicar cara é hoje eu tenho eu já perdi a noção de o lance de valor que eu que eu rodo a galera tem uma noção eu rodo mais de 2 milhões de reais por dia é e hoje eu me peguei na situação de estar do outro lado eu já vendi cloro quando era um moleque na na rua né eu ia na casa desinfetante enchi a garrafinha vendia eu já vendi tábua de carne eu já vendi carregador solar eu já tentei fazer de tudo cara e e e eu no fundo eu nunca desanimei entendeu eu sempre soube que ia chegar eu sempre tinha uma parada de me eu vou chegar eu vou chegar e é é chacota é inclusive deve ter gente me assistindo aqui é amigos da época é para vocês terem uma ideia do 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 time né eu eu fiz um passeio passeio né que viagem é perto né não é viagem é passeio e aí criou um grupo de foto né de repente vai com a galera bate foto joga tudo no grupo a galera pegar quando acabou a viagem trocaram o nome do grupo de de casal bugiganga é eu e a bruna casal xingling depois é e é isso eu hoje eu tô aqui e eles tão lá então é eu consigo ver o esforço cara ele sempre vai vencer o talento eu nunca fui talentoso cara é verdade nunca fui talentoso eu nunca fui nota 10 no colégio nem cabeça de tudo inclusive e eu sempre fui um cara dedicado entendeu eu sou o cara que eu pago o preço eu vou pagar o preço se for eu falei esses dias se for pra ficar dois dias sem dormir eu vou ficar é por isso que eu falo eu não tenho concorrência porque ninguém vai fazer o que eu faço entendeu eu vou comer aquilo ali e você é um exemplo disso cara né você é o cara que fica quanto tempo fazendo anúncio por exemplo rapaz é o dia todo meu irmão eu só paro pra comer tomar café aí venho aqui pro computador a minha esposa fica até com raiva aqui que a gente não sai muito né porque eu tô focado nisso né falei rapaz a gente vai sofrer um tempo mas depois a gente vai estar na beira do mar né é isso aí então isso tem que servir pra galera que acha que que a vida é um morango e não vai pagar o preço acha que o cara faz um anúncio por dia e acha que isso vai resolver não vai aqui como tudo na vida você vai ter que pagar o preço e futuramente não vai estar longe vou deixar registrado você vai contar tua história vai contar de repente aqui em casa marcar entendeu vai contar aquela época lá o que aconteceu isso e vai servir de inspiração pra outras pessoas que aconteceu com a minha vida entendeu cara da onde eu vim cara é absurdo cara eu morei na rua há muito tempo eu fiquei no centro espírita e tem gente que às vezes ah cara o cara que faz o meu dente quando eu gravei o podcast explicando minha história tava todo mundo aqui quando eu falei eu conheci ele é grande porque eu jogava âncora pro cara pro cara pro cara já era de idade o cara não precisava ficar puxando ali a âncora eu jogava e aproveitava pra comer ele tinha direito o marinheiro quando leva a pessoa pra passear ele tem o direito a levar uma pessoa eu comia eu jogava ali pra comer aproveitava conhecia tá vivinho cara quem não conhece a Claudinha é a esposa dele trabalhou hoje comigo entendeu eu esses dias fui lá né eu fiz questão de encher o tanque dele pela fruta de presente irmão eu lembro que tu fez comigo entendeu então às vezes pode parecer o Juan meio ignorante só que eu acho que às vezes é a minha maneira um pouco desesperada de fazer vocês acordarem que é isso mano a vida é isso aí você vai ter que pagar o preço entendeu a maioria das pessoas elas não querem pagar o preço não quer e aí é o seguinte eu eu acho eu tenho certeza que você vai chegar lá eu não tenho dúvida não tenho eu tenho certeza que tu vai chegar lá principalmente né na dedicação que você tem né eu lembro quando tava no podcast resenha nossa inclusive ele tá na empresa hoje com a Matheus ele o pessoal do podcast lá minha história tal e o Matheus falou assim ó esse cara ele ele dormia no papelão tá vivo hein tá lá na empresa inclusive uma vez no Instagram até gravei ele tava vivo hein lá esse cara todo dia eu ia lá porque ele trabalhava no Correios e coletava os produtos lá na empresa todo dia eu acordava ele ele tava no papelão e aí eu levo Juan acordava tem vídeo né Juan acordava e ele falava todo dia Matheus alguém faz o que eu faço assim de ficar direto da empresa eu não ia pra casa galera economizar passagem tudo tá registrado tá tudo registrado eu pra economizar a grana de passagem eu dormia na empresa sem parar sábado, domingo, segunda natal, ano novo não tô nem aí irmão tava nem aí eu nunca parei parei tanto que eu não sei quando era da manhã não sei pra mim é indiferente vou continuar no grupo da mesma maneira porque eu já fui acostumado a fazer isso entendeu e aí toda segunda-feira eu falava todo dia mas ele falava irmão principalmente segunda-feira me marcava porque ele falava ó alguém fica igual fica aqui direto dormindo eu falava um dia eu vou chegar lá irmão um dia eu vou chegar lá e ele qualquer dia vou gravar no Instagram na hora que estiver comigo lá pra contar essa história pra lá e eu cheguei lá entendeu então sei lá sirva pra galera de inspiração a sua história né de persistência e a minha pra que se sirva também pra alguém de inspiração que dá pra chegar né eu vi teus números aqui sem querer não sei se papai do céu aí colocou você pra gente bater um papo é pra dar um gasto também pra galera tá começando né vi os seus números aqui e tu é o cara né tu vai chegar lá não tem eu não pô velho obrigado aí bicho porque é que nem tu falou velho não tem dedicação mesmo cara eu acreditei né eu tava aqui sem emprego né lascado com aquele dinheiro acabando um pouquinho que eu tinha ganhado a venda no terreno falei pô agora que eu faço dinheiro acabando sem emprego eu já procurava negócio do dropship faz tempo né só que é que nem tu falou ali se vender sem o sistema o sistema é muito difícil né você começa a escalar e começa a dar rola e você começa a perder né visualização no marketplace né por conta de não ter um negócio automatizado né aí quando eu vi o teu sistema eu falei pronto é isso aí cara aí eu investi o resto do dinheiro que eu tinha falei cara tomara que dê certo a gente fica sempre com medo né que a gente não conhece as vezes negócio de longe mas eu falei porra é que nem ele falou quem não arrisca quem não arrisca não petisca e se não arriscar não vai saber o que vai acontecer né aí eu falei porra investi aí quatro mil foda aí primeiro eu entrei como tinha o primeiro pacote o segundo pacote né que era o luxo né eu entrei no luxo aí eu falei comecei a vender assim falei rapaz será que vai escalar que ele falava rapaz escala era melhor entrar logo com o CNPJ eu falei porra então vamos fazer enquanto eu ainda tenho dinheiro né eu vou gastar com o CNPJ aí botei pra abrir um CNPJ aí no Rio né cara aí tá demorando esse CNPJ só porque tô enrolado com esse negócio né faltando dinheiro também pra resolver essas coisas e naquele jeito né cara com o último restinho comendo pouco aqui e aí o que tem investindo no sistema né porque aí eu comecei a vender muito né por exemplo numa semana eu vendia 10 aí já na outra semana eu já tava vendendo 15 então o que vai caindo da Shopee é o que eu vendi 10 né o 15 já já tem que ter mais dinheiro pra investir no sistema né então aí tive que pedir emprestado pro meu irmão né pra me ajudar nisso aí depois na outra semana já vem de 20 aí porra aí mais dinheiro mas aí né que nem tu falou esse dinheiro tá aí correndo aí cara se eu parar por exemplo agora vai cair todo esse dinheiro o lucro todo inteiro né na minha conta né só que eu pretendo continuar até ver onde vai cada vez melhor o sistema né meu irmão tu investe aí bacana mesmo eu vejo aqui sempre que eu dou um F5 aqui o negócio tá diferente é evoluindo lembrando que a gente vai eu vou montar eu gostei da tua atitude irmão eu falei pô é foda esse negócio ele falou rapaz eu não tenho medo de investir não meu irmão eu chego lá e pá tô precisando de programador né até eu tô estudando isso tô estudando ciência de dados por causa dessa história mesmo porque tá faltando muito programador ciência de dados pretendo estudar programação também porque eu gosto muito é muito legal programação é top demais e porra esse sistema aí automatizado teu foi mão na roda pra mim aqui no Acre então longe pra caralho do centro de tudo né se eu fosse fazer uma loja aqui e vender pra aí imagina o frete que eu ia pagar não tinha como e se eu fosse montar uma loja aqui no centro da cidade que eu ia vender pra quem pra aqui aqui tem sei lá 500 mil pessoas que comprem talvez não sei e quantas dessas pessoas vão entrar na minha loja hein e quanto dinheiro que eu vou precisar de estoque de bater na loja parado rapaz esse então teu sistema foi foda foi pra mim foi uma luz no fim do túnel que eu tava assim almejando que né tendo fé que ia ter né pô aí eu te achei aí e falei porra eu vou investir vou investir no Juan que ele tá vendo aí muita gente não entende né é vamos lá muita gente não entende é essa questão de do grupo online por quê né eu galera eu eu não eu não eu não eu não sou hipócrita tá eu tenho grana pra parar eu tenho grana pra parar tanto que em dois anos eu tô na Forbes eu tô na Forbes B de bola tá eu tenho de estoque produto físico eu tenho 500 milhões de estoque é só vocês veem a quantidade de produto que eu tenho quanto eu tenho de estoque é simples é matemática é astronômico é absurdo né tanto que hoje no Brasil ninguém tem mais quantidade variedade de produto do que eu tá aí quem quiser pode vir alguém conhece aí verdade eu pesquisei bastante cara não achei não não achei não ainda mais com um sistema automatizado assim igual o teu é difícil ó foi foda isso aí só tua sacada aí foi foda demais o que que acontece galera muita gente acha que não percebeu mas o que que o grupo online faz o grupo online te dá a chance nunca prometi nada é o tal pessoal aí né eu nunca falei ó entra aqui e tu tá rico muito pelo contrário fala mano é dor de cabeça é é mas é gostoso né o grupo online ele chega pra dar uma chance e aí existe probabilidade o que que é isso entre você igual o caso né dele aqui ele entre ele montar onde ele tá comprar produto botar uma loja tentar fazer uma coisa ele tem a prova qual é a probabilidade dele conseguir escalar dessa maneira ou no online então o grupo online ele chega pra dar uma chance ele pega esse cara pô chega a me arrepiar irmão o grupo online chega pra esse cara tira lá e dá uma chance é isso tá aí o grupo online pega o cara e dá uma chance é isso que talvez ele não teria nunca na vida ele pode ir atrás de perfeito atrás de qualquer que ele quiser então o grupo online chega ali e dá uma chance de um cara qualquer lugar do Brasil que às vezes principalmente a galera que mora ali em São Paulo tem aquela visão ali né mas as pessoas que moram mais afastado sentem na pele né o problema de não ter logística o cara não consegue irmão mesmo com grana irmão o cara não consegue não chega lá o grupo online chega lá esse cara pega ele bota na capital o estoque produto Brasil vai irmão vai 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 lá e o cara vai tem que parar na marra e o cara chega lá então o grupo online ele foi feito pra dar uma chance é isso e eu tô aqui irmão tô aqui eu boto o cara eu eu vou me dedicar ao máximo porque isso aqui pra mim não tem preço irmão como eu falei grana vai ficar esse lixo pra mim eu vim do nada não tinha nada pra vir e voltar por isso que eu sou louco eu pego eu ganho muito que nem tu falou né irmão o dinheiro é pra gastar aqui na terra né velho quem é que vai levar dinheiro pra onde for ir pro além ninguém leva nada então você tem que ganhar aqui tem que usufruir dele aqui né pô isso aí então eu tenho certeza os seus parentes ficarem brigando por ele sei lá não tem que gastar ele então eu tenho certeza se eu for amanhã ou depois né eu tenho certeza que tem um caminhão de gente irmão falar irmão esse cara mudou a minha vida o sistema desse cara mudou a minha vida e aí que eu falo que é o caso dele eu não sei qual é o sonho dele tanto faz de repente eu pego a minha esposinha meu sonho é igual você porra ficar aí vivendo aí de boa tranquilo vendendo online essa é uma vida bacana cara que nem tu falou né velho chegar lá em cima e Deus perguntar e aí tu usufruiu tu viu lá as cataratas do Iguaçu que eu fiz tão linda aí deu pra ver deu lá no Brasil deu de ir e lá lá do Niágara tu viu não no Niágara eu não vi não e a Torre Eiffel viu não porra não deu ah tá então coxou na neve coxou na neve tu viu o Lago Lés não cara não vi o Lago Nés então tu não fez nada na terra velho porra um dos momentos mais emocionantes na minha vida foi meu pai na neve meu pai comentou lá já segunda vez que isso acontece tá meu pai tava lá meu pai pô cara eu acho que eu vou morrer e eu não vou brincar na neve tá verdadeiro e eu escutei e eu escutei é mesmo né pegamos lá e fomos pro Chile né foi pra mim eu tenho eu tenho uma foto esse dia lá cara me quebrou que a gente desceu da van meu pai no chão chorando igual criança porra imagina isso cara nossa nossa do céu e aí ele eu pensei que ia morrer e ia ver isso aqui cara lindo demais tudo branco entendeu então não tem preço e aí tem um vídeo dele né falando cara olha aqui pessoal o parente dele né olha aqui pessoal o carro lá de cima isso aqui ó é neve ó que loucura ó que loucura caiu isso aqui caiu de lá tá de cima aí ele deitou lá enfim não tem preço não tem dinheiro pra pagar isso entendeu poder realizar um sonho né hoje se a mãe depois ele for ele caraca é eu tenho certeza que ele vai ter uma gratidão de um cara meu filho pegou e ele realizou meu sonho de sei lá entrar na neve ou ir lá e vou te falar não é caro né e muita gente de repente que tá aqui não foi nem por falta de dinheiro é tempo o cara não consegue ir tem que trabalhar tem que ter assinado não sei o que mora num lugar que não dá é mais cara pra sair não sei às vezes nem grande eu dei até aqui um um exemplo aquele filme cara não sei se vocês viram aí o é o preço do amanhã porra aquele filme é foda velho ele fala justamente disso né velho o preço do amanhã é o tempo né cara o que é o tempo porra é o que Deus te deu pra passar aqui na terra e usufruir de tudo que dá todas as maravilhas aqui né como é que você vai passar o tempo todo de trás de uma mesa sei lá o sol quente se lascando né pô é então é isso que eu queria eu também pô manter meu tempo né tem meu tempo eu sempre falei aqui com meus amigos porque eu sou muito assim estudioso nessas coisas de internet energia esses negócios tal de energia livre etc entendeu aí eu falava porra se eu tivesse tempo eu ia tentar as invenções de tesla se eu tivesse tempo eu ia fazer isso aqui porra eu ia ser um cientista ali mas não tem tempo tem que trabalhar pra ter o que comer né aqui nessa terra a gente tem que comer e beber infelizmente se precisasse disso era maravilhoso então é justamente isso que eu falo o tempo galera é algo que eu não recupero é o que eu tô te falando o ser humano o ser humano ele tende a ter a sensação de que é imortal é as pessoas vivem como se fossem imortal cara tá contando cara é rapidinho é existe planetas que estão bem de bola hein bilhões de anos de luz de distância ser humano não vive sem nem sem chega vai nem encostar aqui entendeu então o maior ativo que você pode ter é tempo cara a melhor coisa que você pode doar pra uma outra pessoa é sua atenção é seu tempo cara eu tenho reuniões aqui inclusive eu vou te dar um exemplo quem tava aqui era o pessoal do banco do banco Itaú por exemplo ontem se não me engano tava aqui eles queriam que eu fosse lá no banco falei cara eu não vou se quiser vem aqui então o tempo que eu ia levar pra ir lá no banco deles lá eles perderam o tempo deles vindo aqui e é ok São Paulo mesma coisa eu vou aqui tem um heliponto aqui dentro do meu condomínio né helicóptero todo mundo tem helicóptero aqui resumindo aqui eu não sei se eu cagueto mas pois é mas aqui tem dono não sei se vocês já ouviram falar ah vocês não é do Rio vai saber não mercado mundial esse porra aí tipo mora tudo aqui então tipo é cálculo é por isso que a galera compra jato aluga jato não aluga compra jato porque o jato ele consegue encurtar tempo você não perde tempo no aeroporto tempo cara o cara quando chega nesse nível você começa a entender o valor de tempo e aí você não vai abrir mão cara entendeu o dinheiro ele ele é tempo então vou repetir se você ganha mil reais por mês e paga quinhentos reais de aluguel você não paga quinhentos reais de aluguel você vendeu a metade do mês para morar é isso a metade da vida no caso né é você vendeu tua vida quando você compra uma moto que custa que vale né dez mil reais e aí você financia e ela vai para vinte mil reais com financiamento você você antecipa um sonho pagando algo parcelado valendo o dobro do preço quando você tira da agência passa algum tempo um ano depois praticamente ela vale a metade do que ela valia na FIP então você paga vinte mil reais numa moto que se você pagasse a vista valeria dez mas que a depreciação dela um ano depois ela vale cinco só que essa diferença de dez anos da vista e dez anos que é os juros você não paga com dinheiro você paga com tempo você paga com a tua vida então se você paga quinhentos reais de mensalidade de mensalidade por mês é só você botar ver quinhentos reais até atingir dez mil reais o tempo que você vai levar pra pagar essa moto entendeu? dá vinte meses se não me engano entendeu? então você vendeu vinte meses pra pagar os juros nem falei da moto ainda eu falei quarenta e poucos geralmente então as coisas que vocês compra comida nunca é dinheiro nunca é dinheiro sempre é tempo ah comprei uma calça a calça custa cinquenta reais quanto tu ganha por dia do teu trabalho ah dividido aí por dia dá uns cinquenta reais então você vendeu um dia da tua vida pra ter a calça é assim que se calcula não é dinheiro dinheiro é só dinheiro é só papel que a gente fala aqui dinheiro é só papel tem um amigo meu tem um amigo que fala assim que é tudo é gasto é homem hora a hora de um homem passou ali pra produzir aquilo lá né esse é o o verdadeiro valor das coisas isso aí tempo entendeu tempo não tem preço entendeu tempo não tem preço cara bota ele no grupo nosso lá cara quem que é ele lá no nosso grupo de network galera demorou bora vem não porque tem vários grupos qual o grupo que a gente coloca ele bota no de duzentos pra ele trocar ideia com a gente demorou irmão não entrei porque tinha um tinha que pagar uma mensalidadezinha aí eu acabei falando porra isso daí já é um não o grupo não nosso grupo não tem nada de pagar não cara não tinha não sei se é do daquele outro lado tinha um grupo ali que tinha nove reais parece era notificação do whatsapp mas não é não tem é de graça é de graça aí tinha esse aí eu não entrei né porque eu tô aí quase desde o começo né velho quando o sistema ainda tava mais atualizou muita coisa ficou bem diferente agora cara assim eu tô imaginando vocês voando são paulo é o full esquece irmão é louco surdo eu tava aqui pensando já em mudar pro rio de janeiro velho pra ver se eu mexi o negócio tudo aí já porque né vou abrir a empresa aí tô tentando abrir né tá difícil o negócio tá meio complicado eu vou abrir pra tu já vou abrir pra tu amanhã é nóis então não te dei de presente cara esqueceu foi presente de natal né velho porra melhor presente de natal gratidão demais cara amanhã já o pessoal já já vai entrar contato contigo aí pra agilizar isso aí entendeu ah esquece irmão ah esquece e o banco teu aí irmão quando é que sai cara já rolou atualização já o que me prende muito é banco central né Brasil e e assim como é que vai funcionar aí vai o cara vai poder pedir um empréstimo vai poder vai poder e o juro o juro vai ser bacana vai ser baixo inclusive eu acho que a gente já consegue liberar essa função eu vou pedir um menino pra notar aqui que eu vou ver já tava liberado isso aí cara o que nada me trava aqui velho é a falta da grana pra pagar o sistema porque que nem tu falou que tu já fez ajuda na pessoa vendeu pra caramba aí não tinha como pagar e tu falou não vou ajudar aí a pessoa te deu o calote né velho direto faz isso pessoas desse jeito cara dessa índole é foda velho acaba com com quem presta né velho é pra quem não tá ligado é o seguinte já teve casos aqui é Pamela né primeira que deu o golpe Pamela vendeu 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 aumentou o preço 100% e não parou de vender cara na época assim absurdo astronômico e ela sem grana eu emprestei se eu não me engano acho que foi 6 mil reais pra ela que foi o seguinte ó vou liberar 6 mil reais pra você engrenar quando você receber quando você receber você me devolve ela foi fechou a loja e até hoje falei caraca irmão tinha tudo pra estourar cara que loucura cara até hoje vou mandar né teve várias né foi retirado videogame é videogame o programador já tirou tá galera então galera é o seguinte vai entrar os programadores agora pra ver essas questões que vocês pediram lá vou encerrar a live também quanto tempo essa live aqui a última ficou 7 horas quase 4 horas agora então topzera eu vou continuar subindo o produto pra vocês hoje amanhã ou então faço outra live amanhã mas continuar batendo papo o bom desse grupo aqui essa live assim eu acho que dá um norte pra galera que tá de fora só uma coisa ruim antes de tu terminar aí sobre esses produtos que tem bateria velho era bom a gente tipo fazer um uma queima de estoque pra vender eles que eles estão tipo se tiver muito parado eles a bateria começa a perder a vida útil sim e aí fica voltando muito entendeu eu vendi muito também daquela maquinazinha de retrô né aquela T9 né T9 só que tava tendo essa volta por causa da bateria que descolava ela soltava no transporte aí voltava muito esse produto por causa disso e outras porque a bateria ela não perdia a carga acho que porque muito tempo sem dar a carga né então tu fica ligado aí nos produtos que tá muito tempo aí parado que tem a bateria porque dá esse rolê pra gente inclusive chegou um container com bateria eu trouxe bateria avulsa né pra justamente ter esse lance a gente ir trocando tem umas máquinas que tem a bateria solta né que ela você tira legal pra ter porque às vezes o cliente fala manda outra bateria pra mim aí o cara fala pô não tem top top então vai ter atualização nova aí vou continuar subindo produtos aí devagarzinho pra vocês vai ter gente nova pra ajudar tem novidade eu vou passar alguma listagem aqui atualizamos a questão de vocês conversarem tudo centralizado no nosso painel mercado livre chamado tudo centralizado é tanta coisa que a gente vai fazendo cara que eu tô esquecendo alguém lembra aí de atualização nova que a gente fez reembolso automático acho que que o grupo online é o único hoje no mercado que tem um reembolso automático sabia você sabia disso o pique do QR Code pixel automático também ai tem muita coisa nossa e vamos e vamos vambora galera nunca acabou sempre evoluindo sempre evoluindo sempre evoluindo nunca parou tá e antes de finalizar vou dar um norte pra vocês hoje estamos no Rio janeiro são paulo depois e vou vamos estar em caruaru nordeste já tem um gopão lá e eu quero pegar um sul e aí a gente cerca o Brasil tá então vai acontecer pode guardar tá galera então fechou fechou a live não deixa seu like se inscreva no canal todo dia eu solto vídeo hoje do nada fiz a live tô todo queimado aqui do meu lazy que eu fiz de barba mas foi produtivo a gente conheceu aí o amigo história braba que sirva de inspiração pra você até pra você que não faz parte do meu grupo também não tem problema nenhum pega isso e execute o que você for fazer na sua vida tá então se você quer ter uma vida extraordinária você tem que fazer coisas extraordinárias se você quer ter uma vida fora da curva você tem que ser o cara fora da curva você tem que fazer mais do que um cara normal entendeu todos aqui que tem resultado ninguém trabalha uma, duas horas por dia quanto tempo o cara leva por dia trabalhando como é que esse cara não tem resultado não tem como é impossível deixando aqui registrado impossível o cara se dedicar 100% naquilo ali e não ter resultado qualquer coisa irmão não tem como o papai de céu não vai fazer isso contigo não é possível não tem como tá bom então fechou eu continuo com o nosso grupo aqui a gente vai continuar batendo papo lá beleza e você já tá no grupo e a galera que tá me assistindo que eu vi os comentários aqui ah eu não sei o grupo tu tá dormindo porque a gente tem esse grupo um tempão né galera e não foi escondido não todos os grupos meus eu acho que eu sou o único cara eu falei até na que me faz isso sabia eu falei que meu grupo era aberto eles falaram o que é isso meu grupo é aberto quem quiser falar fala se lasque lá eu sou meio maluco mozão tá aqui dá um louco pra galera aqui tá de pijama boa noite eu tô aqui nos bastidores boa noite pegou pegou galera então ninguém segura uma pessoa dedicada que sirva a história dele de exemplo e eu não vou nem dizer pra vocês usar ele como base de vida que cada um tem sua régua né mas o momento de vocês né também vai chegar do amigo pelo que eu tô vendo aqui ele em breve vai ser um dos gigantes do mercado merece tá pela dedicação e vocês também vão chegar lembrando que vocês não disputam com vocês tá entre vocês deixando bem claro então hoje a galera do grupo online ela praticamente tem um monopólio onde o rodízio de dinheiro circula só entre a gente não sei se vocês ainda não perceberam isso mas essa sempre foi a ideia e aí a ideia é pegar fábricas nacionais pra alimentar mais ainda feito um teste com vida prática inclusive pra ver eu achei legal a gente sempre melhorando e aí não tem problema nenhum mas vai ter muita fábrica nacional alimentando e aumentando mais ainda os produtos aí pra vocês então e em breve eu vou fechar e não quero mais ninguém no grupo então fechou acabou só sai e quem tá dentro entrou quem não entrou também tranquilo vai procurar o cara pra resolver tua vida tá mas é isso então até o próximo vídeo deixa seu like e aí Obrigado.